Senhoras e senhores, bom dia a todos. Havendo quórum regimental presente no Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a presente sessão, passamos a pauta, sequência de julgamento. É o processo número 16.956, que tem como revisora a nobre conselheira Nalu Maria Lima Gouveia. Eu pediria que fizesse a leitura de como ficou a votação. Pois, Nelson. A conselheira Nalu Maria Lima Gouveia pediu vista desse processo, após o conselheiro relator ter proferido seu voto nos seguintes termos. 1. Pela comunicação à empresa M1 Comércio e Serviço Limitada, inscrita no CNPJ 05752 234 0001-09, sediada a Estrada Jabas Passarinho nº 2240, na pessoa do seu representante legal, senhor Moisés Moraes Junqueira, residente da Rua Leandro Mello, 97, Xavier Maia, neste ato representado na forma de seu contrato social, que a denúncia foi julgada procedente, 2. Pela aplicação de multa-sanção individualizada a cada um dos implicados, previsto no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 38,93, no valor de R$ 7.140,00, a senhora Eumara Rodrigues Lima Vasconcelos, secretária estadual de Turismo e Lazer à época, a senhora Marise Mendonça de Souza, pregoeira responsável, e aos senhores José Andrias Sarkis, secretário adjunto de Compras e Licitações, e Odílio Denis de Souza Rocha, assistente jurídico da Selic barra SGA, subscrutor do parecer jurídico, que convalidou o procedimento impugnado em face do que foi apurado, caracterizar grave infligência às normas legais de regência da matéria. O conselheiro Antônio Jorge Malheiro votou no sentido de considerar a denúncia pertinente e pela devolução pela senhora secretária de Estado de Turismo e Lazer à época, valor de R$ 86.661,50, como relativo aos R$ 75.000,00 apontados como sobrepreço, no primeiro item, que não fez parte da defesa, e nos demais só pela taxa de administração, de R$ 7.756,00, no segundo, e R$ 4.005,50, no terceiro, porque não entramos, abre aspas, no detalhamento de sobrepreço. A conselheira substituta Maria de Jesus Cavalho de Souza optou por proferir seu voto após pronunciamento da revisora. A conselheira do Cine, a ministra de Araújo, declarou-se impedida para votar neste processo. Ausentes justificadamente os conselheiros Antônio, Cristóvão Corrida e Messias, e Ronaldo Polanco Ribeiro. Lido, senhor presidente. Agora, com a palavra, a nobre conselheira Nalu Maria. Obrigada, senhor presidente. Senhor procurador, doutor Mário, sempre um prazer estar com o senhor aqui. Senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhoras e senhores, bom dia. Trato os autos da denúncia, voto da revisora, trato os autos da denúncia de folha 2.4, cujo objeto é o pedido de exclusão da exigência contida na linha 5 do anexo 1, termo de referência do pregão presencial 1237-2012, CPL 01, pois, segundo o denunciante, não poderemos oferta um preço abaixo do sugerido pela secretaria responsável, pela gerência do contrato somente pode ser pleiteado valores na taxa de administração. Alega ainda o denunciante que o valor estimado para todos os lotes estaria acima do preço de mercado, sem, no entanto, juntar nenhum documento que comprovasse tal afirmação. E também alegou que o valor referente à taxa de administração seria insuficiente para o pagamento do ISS e INSS. A nosso ver, parece que o denunciante não leu todas as condições estipuladas no edital, uma vez que no item 13 do anexo 1, termo de referência de folha 24 a 32 do volume 1, que trata da forma como deveriam ser apresentadas das propostas, estipula de modo cristalino e taxativo que os licitantes deveriam propor preço para todos os itens do lote sob pena de desclassificação. Apresentação das propostas. O licitante deverá apresentar suas propostas de acordo com as especificações e exigências contidas nesse documento e no edital da licitação, discriminado por cada item das especificações. B. O licitante deverá propor preço para todos os itens dos lotes sob pena de desclassificação. Folha 42 do volume 1. Grifamos e destacamos. Ademais, na linha C do item 13, citado acima, informa ainda aos licitantes que o orçamento disponibilizado tratava-se de mera estimativa. Em virtude das especificidades dessa licitação, autorizamos a divulgação dos preços constantes nas planilhas orçamentárias nesse edital, conforme o inciso 2, parágrafo 2º do artigo 40 da lei 8666, de 93, estabelecendo que o orçamento estimado seja anexo obrigatório do edital, dele fazendo parte integrante. Folha 42 do volume 1. Grifamos e destacamos. Assim, não é verdadeira a alegação do denunciante de que somente poderia ofertar lances sobre o valor da taxa de administração e muito menos. Pode-se inferir que a licitação era do tipo fechada, pois os licitantes teriam que ofertar o lance em relação à taxa de administração, tendo como base os preços que o mesmo cotou para cada item que integrava o lote, sob pena de ser desclassificado conforme tipulado no edital e transcrito acima. Logo, o denunciante poderia ter participado de licitação e cotado os preços de cada item, que, ao final, totalizaria o valor de pouco mais de 200 mil reais, alegado por ele, como se verifica as folhas 3 do volume 1. Portanto, o valor da taxa de administração nessa hipótese seria calculado sob a somatória dos itens que integrava o lote. Logo, a licitação não era fechada, como dá a entender o denunciante. Quanto à alegação de que os preços estimados no orçamento disponibilizado estariam acima do praticado no mercado, a mesma não procede, tendo em vista que a unidade técnica dessa corte, nos vários momentos em que se manifestou, folha 246, 254, 443, 474, 518, 535, em nenhum deles trouxe documentos que comprovassem a referida alegação. Portanto, a denúncia é improcedente. Outro sim, esclarecemos que o objeto licitado era a contratação de empresa promotora de eventos para a realização do Réveillon 2012-2013 no município de Rio Branco, Acre. Ocorre que a licitação foi dividida em parcelas em obediência ao comando previsto no parágrafo 1 do artigo 23 da Lei 8666 de 93. que são as obras, serviço e compra efetuada pela administração, serão divididas em tantas parcelas quanto se comprovarem técnicas e economicamente viáveis. Tendo em vista que para o atingimento do objeto licitado havia necessidade de contratação de empresa, de prestação de serviço com fornecimento de materiais, inclusive pirotécnicos, sendo que estes, além do fornecimento, deveriam ser posicionados por pessoal especializado no local indicado pela contratante, bem como a realização do show pirotécnico queima de fogos, desse modo também não procede a alegação da unidade técnica dessa egrédia coach de que os objetos dos lotes caracterizariam uma licitação multimodal, e muito menos que a divisão. Em lote, restringiria a participação de licitantes, pois, contrário do afirmado, a divisão em lote propiciava ao licitante do ramo do objeto licitado que participasse do lote e que lhe conviesse, ou seja, ampliou o universo de licitante e não restringiu, como afirmado pela área técnica. Tanto é verdade que o denunciante apenas requereu que fosse excluída a exigência da linha 5, item 5 do anexo 1, conforme o requerido às folhas 4 do volume 1. Destacamos também que a taxa de administração, que também é tratada como lucro de despesa indireta, ou ainda como bonificação de despesa indireta, trata dos valores destinados a cobrir os custos indiretos, conforme definido na Instrução Normativa 02, de 30 de abril de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo Federal, de acordo com o disposto no inciso 5, 6 do anexo 1. Custos indiretos, custos envolvidos na execução contratual, decorrente dos gastos da contratada, com sua estrutura administrativa, organizacional e gerenciamento, aqui tem a legislação. Portanto, como a licitação envolvia a prestação de serviço com fornecimento de material, era legal a remuneração a título de taxa de administração. Assim, é indevido qualquer restituição de valor referente à taxa de administração, uma vez que a empresa contratada teve que arcar com os custos indiretos descritos no inciso 4, colacionado assim, quando da execução do objeto licitado contratado. E, por último, ressaltamos que o processo licitatório foi instruído com coleta de preços, de acordo com a legislação vigente, como se verifica as folhas 117 a 130 do volume 1. Logo, não há o que se falar em legalidade na coleta de preços, em razão do fato detectado pela área técnica de que o sócio de uma empresa era filho do dono de outra, uma participante da respectiva coleta. por, durante a instrução do presente processo, não se comprovou que houve conluio entre as empresas, bem como o fato do grau de parentesco não ser impeditivo a participação a teor do previsto no artigo 9 da lei 866. Face ao exposto, senhor presidente, voto pela legalidade dos procedimentos adotados no âmbito do pregão presencial 1237 de 2012, da comissão de licitação 01, tratado nesses autos, e ainda pelo conhecimento e improcedência da denúncia, pela comunicação do resultado desse julgado a senhora Ilmara Rodrigues Lima, ao senhor José André Sarkis, senhora Marise Mendonça de Souza e o senhor Odílio Dênis de Souza Rocha, todos citados no autos. Também da ciência ao atual secretário de Estado Turismo e Lazer, atual secretário de Estado Turismo e Lazer do Acre, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos votos. Os autos. É o voto, senhor presidente. Senhor presidente, antes de passar para o senhor, eu queria colocar que dentro do Tribunal de Contas, o nosso gabinete, ele trabalha mais ou menos assim, nós temos uma rede de amigos do tribunal, do gabinete, a gente pede muita ajuda ao conselheiro Malheiro, conselheira Dulce, Polanco, Zé Augusto, ao senhor, à Maria, ao Cristóvão, nossos assessores, eles trabalham assim, porque é um encaminho, eu acho que tem que discutir. E nessa questão da licitação, graças ao Deus, a gente tem um grupo, um grupo bem, um grupo muito bem preparado, que hoje dentro do tribunal são referências. E aí a gente trabalhou bastante dentro desse voto, porque ele era um voto que há muitas discordâncias, fora que é uma denúncia ainda de 2012, então o fato já aconteceu, se fosse inclusive uma denúncia com relação à construção, nós íamos de asfalto, nós íamos ter mais ainda e mais ainda dificuldade. Então, por causa disso, eu queria colocar isso aqui, porque a gente foi fundo, a gente trabalhou, discutimos com várias pessoas para formar esse voto. Então, é esse o voto, senhor presidente. Muito bem, nobre conselheira, não tenho dúvidas nenhuma do zelo que vossa excelência tem com os processos que relata neste pleno. Então, em votação, conselheiro José Augusto já votou, conselheiro Antônio Jorge Malheiro já votou. Excelência, eu queria inclusive alterar meu voto. Pois não, conselheiro? Na primeira análise, em função da leitura que havíamos feito e da colocação que nós havíamos verificado, formamos uma opinião de que havia uma licitação somente numa parte dos dados e assim tornaria totalmente irregular aquela licitação e foi assim que nós apresentamos o voto na sessão passada. No entanto, agora na nova análise e realmente com o voto perfeito da conselheira revisora, nós percebemos nessa segunda parte que apenas a colocação da análise como foi feita a parte de preços, ela exigiria alguma dúvida sobre o resultado final. Mas nós não temos nenhuma conclusão sobre essa análise dentro do processo de efetivo superfaturamento, como nós inclusive apontamos na última vez, quando nós fizemos uma conta para devolução em cima do valor que havia sido proposto pelo denunciante e aquele que havia sido contratado. Mas como o denunciante, ao contrário daquele que nos levou a crer lá e depois também não conseguimos perceber na primeira análise dentro do processo, ele fez uma nova cotação de preço, mas ele podia ter feito isso de forma oficial e não o fez, então não podemos mais fazer a acusação e com isso eu quero rever meu voto, Excelência. e acompanhar dessa forma a nobre revisora, que também é o voto do nobre conselheiro relator, Excelência. Conselheiro Ronald Polanco. Eu acompanho o voto da revisora. Conselheira do Cineia Benício. Repite. Ah, perdão, perdão. Conselheira do Cineia Benício de Araújo. Pessoalmente, ela declarou-se impedida. Conselheira Maria de Jesus. Eu acompanho o voto da conselheira revisora. Então foi unanimidade. Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira revisora. que acompanhou também, acho que quase tudo, o conselheiro relator. Tudo bem. Então passamos ao julgamento de processo, esta era a sequência de julgamento, então passamos agora ao julgamento de processos. consultando o nobre conselheiro é uma dívida, não é? É a Nalu Maria. A nobre conselheira Nalu Maria, nós temos um processo que vai ter uma defesa oral, se este processo gostaria que trouxesse para a pauta sendo o primeiro, eu ficaria... Não tem nenhum problema, senhor presidente. Então vamos seguir o que sempre nós fazemos aqui na casa. Trazemos o processo agora para ser o primeiro da pauta a ser julgado, que é o processo 18.632. 33, não é? Perdão, 633. Tem como relatora a nobre conselheira Nalu Maria, a quem conceda a palavra. Obrigada, senhor presidente. Cuido os autos da prestação de conta da Fundação Municipal Garibaldi Brasil, referente ao exercício 2013, de responsabilidade do senhor Rodrigo Cunha Fornec, diretor-presidente no referido exercício. Essa documentação foi protocolada nesse tribunal dentro do prazo estabelecido na nossa resolução. O relatório circunstanciado foi institulado como relatório de gestão apresentados ao objetivo dos programas de trabalho da Fundação. que eram vários, fortalecimento institucional, estruturação e qualificação dos equipamentos turísticos de Rio Branco, a implementação da Lei nº 1677, que trata sobre patrimônio cultural, a cultura nas comunidades, são vários. O rol dos responsáveis não indica o período de gestão dos nomeados, contrariando o disposto contido no artigo 8º, inciso 13, 3, da resolução TCE, é 87. Também não apresentou os nomes dos membros que compõem o Conselho de Administração, conforme determina o artigo 9º do Estatuto da Entidade. Foi feita análise na questão do orçamento anual, houveram adicionais suplementares, anulações de dotação, acabou um montante de 2.512.961,67. O balanço orçamentário, quando confrontado à receita realizada no valor de 2.213.262,96, com a despesa executada, apresenta um resultado deficitário no montante de 1.156.746,86. Há a avaliação do resultado patrimonial, balanço também patrimonial, no demonstrativo das licitações realizadas no primeiro e segundo relatório técnico elaborado pela segunda IGSE. foi constatada irregularidade ao dispensar as licitações alegando situação de emergência que resultou na contratação da empresa com limpe, conservação de limpeza, no valor de 96,094 e 32. Em seu relatório técnico preliminar, a equipe, onde eu li segunda, por favor, é a terceira. Em seu relatório técnico preliminar, as folhas 176,192, a equipe da terceira IGSE, sugeriu recomendação e catalogou as irregularidades de falha apurada no exercício enfocado. As folhas 235,238, o Ministério Público de Contas junto a esse tribunal manifestou-se em pronunciamento da lágrima da excelentíssima senhora procuradora-chefe Ana Helena de Azevedo Lima. E, na forma regimental, os autos foram redistribuídos a mim, 2 de fevereiro de 2017. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o Ministério Público de Contas para fazer o seu pronunciamento. Sr. Presidente e demais, conselheiros e conselheiras, a prestação de contas em mesa tem a responsabilidade dos senhores Rodrigo Cunha Fornec, diretor-presidente da Fundação Garibaldi Brasil, em 2013, e do senhor Cid Farney Lima de Araújo, diretor administrativo e financeiro, que foi encaminhada tempestivamente à corte. A terceira IGSE pronunciou-se as folhas 176 e 192, consta pronunciamento do Ministério Público à folha 200. A citação dos gestores está às folhas 203 e 204. Defesa intempestiva às folhas 208 e 214. A terceira IGSE emitiu o relatório complementar às folhas 220 e 230. Após a fase de contraditório, restarão as seguintes falhas e irregularidades. 1. Contratação de serviços de limpeza e vigilância no valor de R$ 96.094,32, resultante do contrato 53 do exercício, sob o argumento de dispensa de licitação refutado pela área técnica por estar fora das hipóteses de lei, além de ter sido evidenciada a adoção de procedimentos inadequados para a sua formalização. 2. Não há indicação do período de gestão dos responsáveis, bem como nem foi apresentado o nome dos membros do Conselho de Administração. 3. A ausência de ato de nomeação do responsável pelo almoxarifado e patrimônio. 4. A ausência de parecer técnico emitido pela divisão de convênios da Secretaria Municipal de Planejamento, confirmando a aprovação das prestações de contas dos convênios 1 e 7 do exercício. Em relação ao item 1, é preciso fazer algumas ponderações. O contrato 53, firmado com a empresa Comlimp, em 4 de 10 de 2013, não se encaixa na hipótese de dispensa do item 6º, do artigo 24 da Lei 866 a saber, que diz, item 4º, nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no máximo prazo de 180 dias, consecutivos ou ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade vedada à prorrogação dos respectivos contratos. Verifica-se, no contrato anterior, o de número 7, de 2010, sua vigência se encerraria em 2 de 7 de 2013, e a contratada demonstrou interesse em seu encerramento em 20 de 6 de 2013, conforme documento. Entendo, diz a procuradora Ana Helena, que a situação emergencial alegada na contratação direta tenha sido criada por exclusiva responsabilidade da administração, que se descuidou de acompanhar a execução do contrato, de modo a verificar, com a devida antecedência, a situação de improrrogabilidade. Nesse sentido, já se pronunciou o ilustre procurador Lucas Rocha Furtado, em verbos, aspas, é preciso que essa situação de urgência ou de emergência, de emergência, digo, seja imprevisível. Seria absolutamente descabido que o administrador, sabendo que determinada situação iria ocorrer, que sua ocorrência obrigaria a celebração do devido contrato, não adotasse as medidas necessárias à realização do procedimento licitatório. Jamais a inércia do administrador poderá justificar a adoção de contratos emergenciais, fecha aspas. Na mesma linha, é o posicionamento do TCU, que já decidiu que, aspas, a falta de planejamento do administrador não é capaz de justificar a contratação emergencial, fecha aspas. Aqui estão os acordos abordados do TCU. Com efeito, observa-se dos elementos constantes dos autos, que não ficou devidamente caracterizada a situação de emergência que justificasse a contratação direta mediante dispensa de licitação, uma vez que tal situação não pode ser invocada quando originada da inoperância administrativa do gestor. Ademais, a área técnica levantou que houve inversão de etapas na formalização do processo de dispensa. O contrato 53 foi assinado em 4 de 10 de 2013, sendo que o despacho do diretor-presidente autorizando a contratação se deu 20 dias depois, bem como a emissão de parecer jurídico da Procuradoria-Geral do município foi emitido 18 dias depois. Observou-se ainda o não atendimento ao disposto no artigo 26, parágrafo único e incisos 1º, 2º e 3º da Lei 8666. Ante o exposto, a Procuradora Ana Helena opina pela emissão de acordo considerando irregular a presente matéria com base na letra B, item 3º do artigo 51 da Lei Orgânica do Tribunal, pela aplicação de multa tratada no item 2º do artigo 89 da mesma lei ao senhor responsável, Rodrigo Cunha Fornec, levando em conta a irregularidade noticiada no item 1 deste parecer e configura grave infringência à norma legal, dosada a critério do plenário, pela notificação do atual gestor para que proceda a correção das falhas apontadas nos itens 2 e 3 do pronunciamento e por remessa de cópia do apurado ao doutor do Ministério Público Estadual para conhecimento do que foi noticiado no item 1 e em razão do que consta dos artigos 89 e 100 da Lei 8666 é o parecer. Agradeço ao Ministério Público passo a palavra ao Santíssimo Sr. Tardes Vinícius, advogado de defesa da parte comunico com V. Exª que dispõe de até 15 minutos. Olá, Excelências, bom dia. Quero primeiro cumprimentar a todos na pessoa do presidente Valmir Ribeiro. Para mim é uma honra estar aqui neste tribunal fazendo a minha primeira sustentação oral. Eu que tive a alegria de ver a minha primeira palestra como acadêmico de direito exatamente aqui neste tribunal e nesta tribuna estava o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Então, jamais imaginava que anos depois eu estaria aqui fazendo uma sustentação oral. E essa sustentação, Excelências, se mostrou importante porque eu fui constituído nesse processo precisamente na segunda-feira, ou seja, nas vésperas de este processo ser julgado. Então, não tive a oportunidade enquanto causídico do processo de oferecer argumentações e por isso que vi a necessidade de fazer essa sustentação oral na data de hoje. Como bem pontuou a eminente relatora, a única irregularidade remanescente com relação à prestação de contas da FGB exercício 2013, foi a questão do contrato 53 de 2013, que foi formalizado por meio de dispensa de licitação com base no artigo 24, inciso 4, da lei 8666, cujo objeto era os serviços de limpeza, conservação e segurança nos espaços da Fundação Garibaldi Brasil, precisamente a contratação de agente de portaria noturno, zelador diurno e servente. A equipe técnica, ela entendeu que a contratação por dispensa de licitação foi irregular por três razões. A primeira, que não havia situação de emergência apta a ensejar essa dispensa de licitação. A segunda, que não teria havido coleta de preços e por isso não se demonstrou a vantajosidade financeira da contratação. E o terceiro, que o contrato ele teria sido assinado antes da data de autorização por parte do diretor presidente, o senhor Rodrigo Cunha Fornec. Excelências, com devido respeito, a defesa neste momento entende que não há qualquer razão para que esse contrato seja julgado irregular. E invoco aqui como primeiro argumento com relação a essa questão o que diz o artigo 133 do regimento interno desta corte de contas. Esse artigo diz que na apreciação dos contratos serão observados, deverão ser observados, dentre outros aspectos, o cumprimento dos objetivos acordados, a correta aplicação dos recursos, a observância às normas legais e ao interesse público. Isso é que diz o artigo 133 do regimento interno desta corte. e com toda certeza o senhor Rodrigo Forneck respeitou todos esses aspectos, mas para que nós entendamos isso é necessário primeiro rever a cronologia dos fatos. Então vejamos, excelência, o Ministério Público pronunciou muito bem, diga-se de passagem, essa cronologia de que o contrato anterior ele foi encerrado em 2 de julho de 2013. 13 dias antes a empresa noticiou a Fundação Garibaldi Brasil de que não haveria mais interesse em continuar aquele contrato. Pois bem, depois de realizados estudos, depois de realizadas pesquisas, foi elaborado o termo de referência pela Fundação Garibaldi Brasil e encaminhado ao setor competente para fazer a licitação no dia 5 de agosto de 2013. E aí, infelizmente, dentro do processo licitatório, ocorreram vários problemas, como pedidos de impugnação, como ajustes de itens, pedidos de esclarecimentos. Então, esse processo que se iniciou no dia 5 de agosto de 2013, só foi concluído no dia 7 de novembro de 2013. Portanto, mais de quatro meses depois do término do contrato anterior. E aí, no meio do processo licitatório, como o gestor verificou que aquele processo não tinha previsão de terminar, fez uma consulta em 14 de setembro de 2013 para a Procuradoria Geral do município, a fim de saber se poderia, diante dessa situação, proceder a uma dispensa de licitação. Então, vejam, excelências, dia 5 de agosto a licitação iniciou. e apenas no dia 14 de setembro o gestor pediu para que a Procuradoria Geral do município fizesse essa análise. Ou seja, mais de dois meses depois do encerramento do contrato 53 de 2013, o processo licitatório sequer tendo data para terminar e vossas excelências puderam observar que o processo só terminou no dia 7 de novembro, o gestor fez essa consulta. e para piorar a situação, com o perdão do coloquialismo, a própria Procuradoria do município só foi proferir um parecer no dia 22 de outubro de 2013. Ou seja, mais de um mês depois da solicitação do gestor. E aí, o senhor Rodrigo Forneck, diante de toda essa situação, o que faria? Será que ele teria que aguardar o final do trâmite burocrático do processo licitatório que estava se arrastando muito mais tempo do que deveria? Ou ele deveria tomar alguma providência que resguardasse o interesse público? Excelências, essa situação de emergência, ela não foi gerada pelo senhor Rodrigo Forneck ou não foi usada como válvula de escape para disfarçar a falta de planejamento. Essa situação de emergência, ela ocorreu de forma superveniente. Ela ocorreu justamente por conta da demora do processo licitatório. Com devido respeito, a equipe técnica e o Ministério Público, ao fazerem a sua análise, dão a entender que o senhor Rodrigo Forneck, no dia 2 de julho de 2013, já sabendo que o contrato não seria renovado, inventou uma situação de emergência, não procedeu com os atos necessários para deflagrar o processo licitatório e contratou diretamente a empresa. E não foi isso que aconteceu. O processo licitatório foi iniciado, a situação de emergência surgiu posteriormente e o senhor Rodrigo Forneck, inclusive, pediu primeiramente a orientação da Procuradoria Geral do Município. Então, vejam que já fazia um tempo considerável do processo licitatório e, mesmo assim, ele não tomou nenhuma medida assodada, nenhuma medida atabalhoada, ele primeiramente fez essa consulta. Ou seja, nós podemos verificar que dentro desse contrato o senhor Rodrigo Forneck respeitou os aspectos que foram referidos lá no artigo 133 do regimento interno desta corte. Então, excelências, também, mais uma vez, pedindo total respeito e acatamento por este argumento, mas se fôssemos pelo entendimento da DAFO e pelo entendimento do Ministério Público, o gestor deveria deixar o processo licitatório chegar até o seu final. E aí, excelências, a Fundação Garibaldi Brasil iria ficar mais de quatro meses sem os serviços de limpeza, conservação e segurança. Eu fico imaginando como seria este Tribunal de Contas quatro meses sem serviços de limpeza, conservação e segurança. E nós estamos falando apenas desta sede. Isso traria prejuízos enormes para o tribunal, prejuízos enormes para os servidores, prejuízos enormes para os cidadãos que precisam dos serviços deste tribunal. E nós estamos falando aqui de uma sede. A Fundação Garibaldi Brasil não tem só a sua sede, onde funciona a sua administração. Esse contrato 53 de 2013 para utilizar estes serviços, estes serviços seriam prestados no Parque Capitão Sirico, Centro Cultural Neném Sombra, Centro Cultural Lídia Rames, Centro de Tradições Populares, Almoxarifado, Arquivo, Excelências, todos estes espaços desenvolvem atividades diárias, tem fluxo diário de visitações, então, Excelências, passar mais de quatro meses sem os referidos serviços realmente seria enorme prejuízo. E, passando para o outro ponto que a equipe técnica detectou com relação a este contrato, vejam, não houve coleta de preços e isso eu não vou ter de versar compulsando os autos realmente não houve a coleta de preços, mas para que serve uma coleta de preços dentro de uma licitação ou dentro de uma dispensa de licitação? Para verificar a vantajosidade financeira do contrato. Então, vamos falar de valores. O valor que foi contratado pela empresa com o Limp foi o valor de R$ 48.047,16. Excelências, o contrato anterior que havia sido feito por meio de processo licitatório era no valor de R$ 58.960,59. Ou seja, o processo de dispensa de licitação conseguiu um preço mais de R$ 10.000 menor do que o preço praticado anteriormente. Então, Excelências, quanto a este ponto em que pese não tenha havido a coleta de preços ficou aqui totalmente demonstrada a vantajosidade financeira dessa contratação direta. E mais, já finalizando a minha apresentação, com relação a essa questão da formalização, a DAF identificou que o contrato teria sido formalizado no dia 4 de outubro de 2013, ou seja, ele foi anterior à autorização do diretor-presidente, mas, na verdade, isso foi uma mera falha, Excelências, porque, como os senhores podem consultar no processo, o diretor-presidente só autorizou a contratação no dia 24 de outubro de 2013, ou seja, dois dias depois da autorização, da sinalização favorável da Procuradoria-Geral do Município. E o contrato só foi publicado no diário oficial no dia 31 de outubro de 2013, ou seja, de acordo com o artigo 61, parágrafo único da Lei 8666, o contrato só está apto a produzir seus efeitos após a publicação. Ou seja, podemos verificar diante dessa cronologia que não houve qualquer tipo de irregularidade com relação a essa formalização. Então, Excelências, tendo em vista tudo isso que foi exposto, tendo em vista que o senhor Rodrigo Forneck buscou a todo momento atender ao interesse público, agiu de boa fé, consultou, primeiramente, a procuradoria do município, que orientou favoravelmente pela contratação emergencial, em razão da deflagração do processo licitatório que não estava se encerrando. Entendemos que o senhor Rodrigo Forneck não merece receber qualquer tipo de sanção. Então, Excelências, diante de tudo, e já agradecendo a palavra ao eminente presidente, à defesa pugna pela aprovação da prestação de contas da Fundação Garibal de Brasil ou, subsidiariamente, que pelo menos a prestação de contas seja julgada regular com ressalva, sem a aplicação de qualquer sanção ao senhor Rodrigo Cunha Forneck. Muito obrigado, Excelência. É feito a brilhante defesa pelo nobre advogado doutor Tales Vinícius, passamos a palavra à nobre conselheira relatora. Obrigada, senhor presidente. Eu também queria parabenizar, dizer que, com certeza, o Malheiro foi um bom professor, doutor Tales. Parabenizá-lo, é sempre bom ter aqui. Nós temos o doutor também Pedraza, que sempre faz defesa oral, então é muito bom para que a gente possa, e também queria agradecer sua presença junto com o Forneck lá no gabinete. Eu gosto, não só eu, todos os conselheiros, nós gostamos muito de receber as partes, e ela fica muito melhor do que a parte do papel. Em face ao exposto, considerando a ausência de apuração de dano ao erário, voto pela emissão de acordo com fundamento no inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, considerando a irregular a prestação de contas da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi, do Brasil, referente ao exercício orçamentário e financeiro de 2013, de responsabilidade do senhor Rodrigo Forneck, diretor-presidente, durante o exercício de 2013, aplicar multa ao senhor Rodrigo Cunha Forneck no valor de 3.570, fundamentada no artigo 89, inciso 2, sendo a mesma recolhida aos cofres do Estado no prazo de 30 dias e de tudo dando ciência a essa cor de contas, em caso de descumprimento do prazo estipulado, autorizar a cobrança da dívida nos termos do artigo 58, inciso 3, alínea B da Lei Complementar 38, pela notificação da atual direção da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi, Brasil, para tomar ciência dessa decisão e do apurado pela DAF, terceira IGCE, a fim de que promova as correções cabíveis, caso ainda persista de tudo dando ciência a esse tribunal de contas. Após essa formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos, é o voto, senhor presidente. Em votação, o conselheiro José Augusto. Excelência, senhor procurador, senhoras conselheiras, senhoras conselheiras, eu peço data vene, mas quero discordar em parte da relatura, não pela formalidade, pela forma de como dá seu voto, que sob minha ótica está perfeita, mas eu, meu voto será diferenciado, explico por quê. O ato só é lembrado quando é para falar em desgraça, o que chega aqui primeiro é sempre a má notícia. Inclusive, se buscar a rede social recentemente, o pseudo-aluno aí está querendo dizer que nós não somos nem terrestres. E quando trata de prefeitura, Câmara Municipal, Assembleia, quando trata de política do Estado, eu encho os peitos e me bato porque eu conheço de zero até onde está. Minha família é a criana por opção, é um dos fundadores dessa terra, um dos colonizadores, e a minha visão com relação às leis é diferente. E o que eu aprendi do curso de direito é que direito é bom senso, acima de tudo. Então, não desconhecendo a razão de V. V. Exª, correção de V. Exª, com relação ao voto, data venda, repito, eu quero dizer que a prefeitura de Rio Branco toma conta de 53% da população do Estado atendendo as cidades bolivianas da fronteira, as cidades peruanas até da fronteira, não é uma só, é mais de uma cidade, não é de uma cidade, uma parte do Amazonas aqui do oeste, do oeste do Amazonas mesmo, e nós... E Rondônia também. E, muito obrigado, Ronald Polanco, também Rondônia. E a prefeitura de Rio Branco conta com 10% do orçamento do Estado para tomar conta de 53% de tudo que existe no Acre e adjacências. Pois bem, então seria contrasenso brutal que eu não vejo nenhum dano ao horário público, pelo contrário, eu vi um zelo eu penalizar o cidadão dessa natureza. Assim sendo, como não posso votar, como regular em função da lei que ela é clara e evidente e eu não me sobreponho a ela, eu considero regular com ressalvas. Excelência, é o meu voto. Agradeço ao nobre conselheiro José Augusto, com a palavra ao nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, Excelência. Só uma... A pergunta do senhor é conselheiro decano, então o senhor também tira a multa, não é? Excelência, eu voto regular com ressalva, consequentemente não existe multa e complemento. Imagino tomar conta de uma fundação que tem responsabilidade com esse acervo e a nossa história. Faltou o museu da borracha aí que é do Estado para incluir também no município. Tranquilo. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, Excelência. Queria inicialmente enaltecer a defesa do doutor Tales. é importante para a solução dos casos que vem esse tribunal a pronúncia da defesa. Nos traz sempre mais informações, nos traz o sentimento do gestor, isso nos ajuda a decidir. E o que mais nos preocupa sempre é fazer alguma injustiça, até porque ninguém aqui gosta de condenar, até porque sempre que isso é feito, é feito de forma dolorosa para quem vota nesse sentido, então, extremamente importante a presença dos patronos aqui para poder trazer esse sentimento, essas argumentações, novas informações, inclusive novas visões sobre o processo. E aqui sempre a gente tem esse cuidado, inclusive hoje até tive a oportunidade de rever um voto que já havia feito, e às vezes a gente faz isso no próprio processo, às vezes só no recurso de reconstrução, mas sempre olhando os detalhes que fazem o nosso convencimento com relação ao processo. E neste processo há um fator que pode tornar as contas irregulares ou irregulares em função do cumprimento da lei, como a vossa excelência bem colocou, assim, se nós olharmos para um determinado lado, a gente vê a necessidade e depois nós temos que olhar a amarração da lei com relação ao ato procedido. Então, neste caso da Fundação Garibaldi Brasil, que é uma pequena extensão da prefeitura e que tem um gestor próprio, não é o gestor da prefeitura, é um gestor próprio com orçamento também mais reduzido, o gestor teve problema quando estava se encerrando o contrato de limpeza, manutenção e segurança. O contrato se encerrava dia 31 de julho, 15 dias antes o contratado comunica que não tem nenhum interesse em que haja uma renovação do contrato. E aqui está implícito que então a própria Fundação esperava que houvesse a prorrogação e ela é tomada de sobressalto que com 15 dias estaria extinto o contrato e que não havia interesse de prorrogar. E aqui o bom senso admite perfeitamente a contratação direta, mas não há de eterna, somente pelo tempo necessário a se solucionar o problema. E aqui foi o grande erro. Porque a dispensa de listação finalizada em outubro permitia que entre agosto, setembro e outubro se tivesse feito uma contratação sem listação, mas não permite que eu não tenha preparado esse caminho. porque a Constituição e a lei nos obrigam dois princípios na contratação. O do menor preço e o do tratamento igual aos proponentes. Um sem o outro não cumpre os princípios constitucionais e não cumpre os princípios legais. E aqui eu escolhi um vencedor. menor preço. O preço contratado na dispensa é inferior ao preço que havia sido praticado. E nós sempre defendemos o menor preço, mas eu não posso deixar de abrir a que todo cidadão em condições de ofertar o serviço pudesse concorrer. E aqui é a falha da gestão. eu não posso escolher quem vai ser, mas imaginemos que fosse feita uma licitação e ao final o preço não fosse condizente com aquilo que o gestor queria. Ele poderia ter cancelado novamente a licitação, não homologado, aberto um outro processo e assim que ele sentisse que não estava chegando onde ele queria chegar e conseguindo no mercado uma proposta, até porque este proponente também podia ter participado da licitação e com este valor com certeza teria ganho, mas nós não podemos asseverar, é a possibilidade porque pode haver outros proponentes em igualdade de condições ou até melhores que nós deixamos de sentir se existir ou não e é aqui que entra a parte da irregularidade. E este cumprimento legal em cima das licitações ele onera a caracterização da regularidade e da irregularidade da conta. Então, com essa justificativa, entendendo também que não houve superfaturamento, apenas não foram obedecidos os princípios legais que regem a contratação e não quero dizer que houve irregularidade na contratação imediata, não, o que houve irregularidade foi não se ter iniciado o processo de licitação pelo tempo necessário. 60 dias, 90 dias, 120 dias, está justificada a contratação direta no período porque é extremamente plausível que o gestor foi apanhado de surpresa. Plausível. Não preciso comprovar nada, se entende isso. Mas eu não posso usar isso para depois não dar início ao processo de licitação. Então, com essas observações, eu queria acompanhar o voto da nobre relatora, excelência. Conselheiro Ronald Polanco. Eu vou acompanhar o voto do conselheiro José Augusto, mas destacando aqui a situação que se encontrava ali o gestor observando uma realidade que estava acontecendo e real, dos parques, da estrutura que ele tinha que atender e a outra realidade, a realidade burocrática. Ele tinha que tomar uma decisão. Observou o nosso regimento interno, onde os contratos, acordos, ajustes, e sempre que a gente vai observá-los para tomar uma decisão, a gente tem que sempre buscar se tem uma aplicação correta dos recursos, o interesse público está sendo atendido, ou seja, mesmo os princípios mais amplos previstos na Constituição Nacional, a situação local. Então, o ambiente do embasamento legal tem um fundamento local e, de certa forma, a sociedade não perdeu porque os preços, mesmo tendo sido a escolha de um, foi um preço condizente, tendo em vista porque, na outra licitação que estava acontecendo, os concorrentes tiveram a oportunidade de participar. Então, acompanho o entendimento do conselheiro José Augusto e as recomendações para que, nas próximas da matéria, não se repita essas situações. Conselheira do Sneb, Da mesma forma, senhor presidente, eu também acompanho o entendimento do conselheiro José Augusto com as recomendações para que o gestor nas próximas observe a legislação regente. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, eu acompanho o voto da nobre relatora, também justificando pela manutenção da contratação direta por não ter havido processo estatórico. Poderia perfeitamente ter ocorrido no período, mas ele não continuou, um processo que já estava iniciado e que não teve a sua continuação. O que continuou foi a contratação direta, que era perfeita naquele momento, mas não poderia ter permanecido. Então, eu acompanho o voto da nobre relatora. nas minhas contas deu o empate. Então, eu vou decidir pelo voto da nobre conselheira relatora e decisão decidir-se por maioria no voto da... de acordo com o voto da nobre conselheira relatora. passamos ao processo... Seguindo a mesma sequência, minha nobre conselheira Nalu Maria, o processo 18.741 também tem uma defesa a ser feita, defesa oral. eu passaria também ele à frente da pauta. Pois não, senhor presidente. Então, com a palavra nobre conselheira Nalu Maria, no processo 18.741. Senhor presidente, tratam os autos da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Plato de Castro. Exercício de 2013 em cumprimento à lei de responsabilidade fiscal e a nossa resolução do prefeito à época, senhor Rony de Oliveira Firmino. Ela ingressou de forma tempestiva, a nossa segunda IGCE apurou a questão do rol dos responsáveis foi enviada estando em desconformidade, faltando o responsável pelo almoço xarifado e o material permanente, contudo, a segunda IGCE verificou que o responsável pela contabilidade enviou a certidão de regularidade profissional, comprovando sua habilitação profissional, a prestação de contas ingressou de forma tempestiva, recebeu, a segunda IGCE recebeu o PPALDO do município de Plato de Castro, onde confrontou a receita versus a despesa, foi feito várias alterações no orçamento, a execução da receita foi analisada por meio do balanço orçamentário, a segunda IGCE verificou a inconformidade entre a previsão inicial da receita e a receita realizada, onde se verifica uma diferença de 1.126.744.55, a inspetoria também refez os cálculos relacionados à despesa, porque algumas informações não guardaram conformidade entre a LOA e o balanço orçamentário, após recalcular, apurou a diferença entre a dotação inicial da despesa com a despesa líquida de 1.935.667,24, que representa 6,7% em relação à dotação inicial da despesa e, ao final, apurou o resultado superavitário de 808.926,69, mas devido à inconsistência acima relacionada, não pôde ser confirmada, a inspetoria não pôde atestar a fidedignidade do balanço financeiro e o balanço patrimonial por identificar inconsistência entre o saldo de transferência financeira recebida e concedida com o saldo financeiro de 2012 de 8.822,00, deste valor, restando ser comprovado saldo financeiro de 8.800,00 reais. A defesa apresentada pelo representante legal do prefeito Rony de Oliveira Firmina alegou que esse valor de 8.822,00, é uma diferença referente a um saldo da Câmara Municipal. Podemos verificar que houve, de fato, um saldo financeiro de 8.800,00, na prestação de contas da Câmara Municipal de Plágio de Castro em 2010, faltando confirmação, primeiramente, se é o recurso tratado nessa prestação de contas. Pois o montante da baixa ou de... Prestação de contas, saber o montante da baixa ou devolução e ainda se o recurso foi gasto como foi gasto. Dessa forma, para apurar o que de fato ocorreu, o valor de 8.822,00, era necessário analisar as prestações de contas da Prefeitura e da Câmara entre os exercícios de 2010, 2011, 2012 e 2013, o que só poderia ser apurado com abertura de processo autônomo para apurar esse valor. A demonstração das variações patrimoniais à Folha 89 não refletiu o real resultado patrimonial do exercício por inconsistência. Foi feito também a avaliação da dívida pública de curto e longo prazo, aplicação na área da saúde. A inspetoria constatou que foi aplicada apenas 682.651,90,00, equivalente a 4,87, estando abaixo do limite mínimo de 15% descumprido, assim a lei. Quanto ao limite da aplicação da área da educação, verificou que foi respeitado o limite mínimo de 25% e o limite mínimo de 60% do Fundeb, sendo aplicado respectivamente 33% e 63%, conforme a Constituição de 88 e a lei 11.494. A inspetoria verificou o limite máximo em gasto com o pessoal em relação à Prefeitura e à Câmara de Plácido de Castro. O limite para a Prefeitura era de 60% e se atingiu a 62,22%. Já o limite para a Câmara era de 54% e se atingiu 59,54%. Um desacordo com a lei de responsabilidade fiscal. Os autos vieram redistribuídos no dia 1º de fevereiro de 2017, conforme verificada a Folha 257. O senhor Rôner de Oliveira Firmino, prefeito da época e o senhor Djalma Eduardo Cardoso, representante Contabério, foram devidamente citados, onde apenas o senhor Rôner de Oliveira Firmino aproveitou a oportunidade e apresentou a defesa nas Folhas 219, 237. O Ministério Público de Conta, por meio sem luz, procurador doutor João Enzílio de Melo Neto, pronunciou-se as Folhas 121, 125. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra do Ministério Público de Contas, para fazer seu pronunciamento. Trata-se de prestação de contas do prefeito de Plástico de Castro, de 2013, senhor Rôner de Oliveira Firmino, tendo como contador subscritor o senhor Djalma Eduardo Cardoso. A documentação foi encaminhada tempestivamente à corte. Segundo de Gessé, pronunciou-se as Folhas 167 a 189. Mandado de citação aos responsáveis as Folhas 197 e 211, que não aproveitaram a oportunidade. Em cumprimento ao despacho de Folhas 219, foram juntados os documentos de defesa do senhor Rôner de Oliveira Firmino. A segunda de Gessé, pronunciou-se complementarmente as Folhas 240 a 247. A análise da segunda de Gessé constatou em desabono da matéria as seguintes falhas e irregularidades. 1. O balanço orçamentário não guarda conformidade com a lua. Previsão inicial das receitas corrente de capital, nem com os anexos 2, 6 e 7, no que se refere à execução das despesas de capital registradas no valor de 1.760. R$ 63.448,46 e no balanço orçamentário o valor de R$ 1.550.449,62. 2. Não comprovação da totalidade do saldo transferido para o exercício seguinte do balanço financeiro, restando R$ 8.800,22 a comprovar. 3. Inconsistência do balanço patrimonial em face das seguintes impropriedades. Primeira, o valor de R$ 16.863.655,77 do ativo permanente de 2012 acrescido das incorporações da DVP de R$ 1.909.933,21 não confere com o valor apresentado no ativo imobilizado do exercício de R$ 18.815.902,18,18,00, apresentando diferença de R$ 42.303,20,00. Segunda, o passivo circulante diverge do valor apresentado na dívida flutuante, bem como o valor do passivo não circulante não confere com o apresentado para a dívida fundada. 4, divergência entre o saldo para o exercício seguinte constante na dívida fundada de R$ 1.316.993,17,00, e o valor consignado no passivo não circulante do balanço financeiro de um pouco mais de R$ 1.5,00,00,00. 5, o demonstrativo da dívida flutuante não guarda conformidade com os dados apresentados no passivo circulante do balanço patrimonial. 6, com percentual de 4,87%, a Prefeitura não cumpriu o percentual de 15% expresso no item terceiro do artigo 77 do ato das disposições transitórias da Constituição, destinados à aplicação mínima com ações e serviços de saúde. 7, excesso de despesas com o pessoal do município, descumprindo-se a regra do artigo 169 caput da Constituição, combinado com o item terceiro do artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 8, excesso de despesas com o pessoal do Poder Executivo, descumprindo a regra da letra B do item terceiro do artigo 20 da mesma Lei de Responsabilidade Fiscal. E 9, o demonstrativo de licitações e contratos, não guarda correlação com os empenhos cujos valores ultrapassaram o limite legal estatuído pela Lei 8666, em seu artigo 24. O quadro 18 do relatório técnico indica a realização de despesas no montante de R$ 4.662,429,48. Neste tópico, observa-se a contratação de pessoal através da rubrica Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física, em detrimento do concurso público exigido para a espécie, conforme o item segundo do artigo 37 da Carta Federal. Trata-se de profissionais das mais diversas áreas, como médicos, enfermeiros, professores, psicólogos, fisioterapeuta, educador físico, vigilante, contabilista, auxiliar de farmácia, agente comunitário, nutricionista, assistente social, dentre outros. Em relação ao item 1, em sua defesa, o gestor enviou o novo balanço financeiro, no entanto, não foi possível atestar a veracidade das informações, uma vez que não está assinado pelo contador nem pelo prefeito. No tocante ao demonstrativo de licitações e contratos, que indicam a não realização de licitação, em sua defesa, o gestor enviou o mesmo demonstrativo encaminhado na ocasião da prestação de contas, não comprovando dessa forma a origem da despesa do montante já referenciado. Ante o exposto, o procurador Sérgio Cunha opina pela emissão de parecer prévio considerando irregular a presente matéria com base por analogia das letras B e C do item 3º do artigo 51 da lei orgânica da Corte. Em destaque pela condenação do senhor Ronen de Oliveira Firmino ao recolhimento da quantia de R$ 8.800,22 ao Tesouro Municipal com base no artigo 54 da lei orgânica da Corte em razão da não comprovação da totalidade do saldo transferido para o exercício seguinte acrescido de multa acessória baseada no artigo 88 da mesma lei fixada a critério do plenário terceiro aplicação de multa com base no item 2º do artigo 89 ao mesmo senhor em decorrência das irregularidades noticiadas nos itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 deste pronunciamento e ao senhor Djalma Eduardo Cardoso pelas inconsistências contábeis catalogadas quarto pela notificação da origem para que observe o artigo 23 da lei complementar 101 durante a constatação mencionada no item 8 e finalmente pela notificação do responsável da decisão que viesse a ser proferida aparecer o doutor Sérgio Cunha agradeço ao Ministério Público passo a palavra ao cientista um senhor Paulo Pedraza advogado de defesa da parte comunico vossa excelência que dispõe de até 15 minutos Palmeiro Gomes de Beira o senhor representante do Ministério Público o senhor doutor Sérgio demais conselheiros de fato foi impossível não houve o comparecimento do responsável pela contabilidade e algumas falhas contábeis se mantiveram mas eu só vi por ser a devolução de recursos por não comprovação de saldo uma falta muito grave eu vim fazer o comentário sobre a devolução dos 8.800 com 22 centavos esse problema dos 8.822 centavos começa em 2010 eu estive ontem na gabinete da conselheira relatora estive nós segundo IGCE e também já tinha estado com o conselheiro Malheiros duas vezes por dois julgamentos que ele fez 2011 e 2012 que ele também condenou a devolução desses 8.800 com 22 centavos no julgamento de 2011 que ocorreu em 2014 o conselheiro mandou devolver 8.822 centavos que por não ter sido comprovado mas a comprovação também foi colocada como recurso transferido à câmara e que a câmara não tinha demonstrado a despesa e a prefeitura não podia dar baixa sem saber o que foi gasto de dinheiro foi feito vários requerimentos o prefeito Paulinho na época fez requerimento foi na câmara foi transferido mas nós não localizamos a receita na prefeitura bom foi julgado em 2011 pelo conselheiro Malheiros eu tive que também com ele expliquei mas como eu não tinha como comprovar pelo no processo 16139 foi pedido a devolução de 18 mil reais no julgamento da prestação de conta de 2012 que foi na sessão de 7 de julho de 2016 eu estive também lá no gabinete do conselheiro Malheiros aleguei apresentei lá na IGCE a prestação de conta da câmara de 2010 onde ela dizia ela demonstrava que foi pago com cheque que o cheque estava não tinha sido ainda debitado na conta e no balanço apresentava um saldo no balanço de 2010 as folhas 93 tinha o balanço dizendo que tinha 8.800 com 22 de saldo foi colocado isso e a IGCE ainda diz será que esse dinheiro é o mesmo dinheiro ou é outro débito esse valor se repetiu agora em 2013 a diferença que existe é uma transferência para a câmara que a câmara não informou em quem foi gasto e não pôde ser dado baixo já foram feitos vários pedidos ao banco a câmara e não obtivemos resposta nem a cópia do cheque do banco foi fornecida eu entendo que a única forma de se conseguir resolver esse problema que vai se repetir em 2014 de 2015 e vai ter uma devolução de 5 vezes o mesmo valor que já é a terceira que vamos devolver seria abrir uma tomada de conta especial e comunicar à câmara para que diga no que foi gasto esse dinheiro eu pessoalmente e o prefeito Paulinho não tem não tem outra saída a não ser então por esses 8 mil entrar com a ação judicial pedindo que o juiz determine que seja fornecido isso que eu acho que é mais mais aconselhável em virtude das próprias demonstrações dos balanços da câmara da existência desse recurso inclusive o número do cheque a câmara diz aqui o número do cheque que foi dado a data que foi emitido no último dia do ano de 2010 então essa devolução eu queria mais uma vez salientar é um recurso que foi transferido para a câmara a câmara não diz no que gastou e a prefeitura não tem como simplesmente dar baixa do recurso eu pedia que fosse aberto uma tomada de conta especial até porque ele já foi condenado a devolver duas vezes esse mesmo recurso e não fosse um pedido de devolução dessa parte novamente e na tomada de conta especial se comprovado poderia ser até regido os processos através de um pedido de revisão para que não fosse recolhido os dois anos que ele está sendo condenado exatamente pela devolução de 8.822 a outra parte que tem de devolução que é de mil e poucos reais são multas são multas mesmo foram pagas uma é de uma moto e outra é de uma ambulância foram pagas e se for para ter que devolver nós também temos que aceitar e se for considerado valor visório mil e poucos reais essa é a minha defesa e agora espero que seja considerado desconsiderado esse valor a ser devolvido muito obrigado agradeço nobre advogado feito a defesa com a palavra nobre conselheira relatora para proferir o seu voto da mesma forma senhor presidente parabenizar o doutor Pedraza pela defesa é sempre muito bem preciso e dizer que lá no gabinete se sinta sempre com espaço garantido para ver os processos na defesa intransigente da parte do qual o senhor faz a defesa diante disso voto pela emissão de acordo com o fundamento no inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 de 96 considerando irregular prestação de conta da prefeitura municipal de Plá de Castro exercício de 2013 de responsabilidade sorrona de oliveira firmino prefeito e as impropriedades e as impropriedades foram todas aqui colocadas pelo ministério público de contas deixo de pedir a devolução de 1626 de 86 e até o valor devidamente corrigido e a multa de 10% de 162 2.69 por se tratar de um valor de pequena monta e já haver jurisprudência com relação a votos aqui no tribunal pela abertura de processo autônomo para apurar a diferença de 8.822 que está divergente entre a contabilidade da prefeitura municipal de Plá de Castro e da câmara municipal de Plá de Castro entre os períodos de 2010 e 2013 condenar o senhor Rony de Oliveira firme no prefeito da época ao pagamento da multa de 3.570 com fundamento no artigo 89 6.2 da lei complementar 38 que deve ser recolhida ao cofre municipal de Plá de Castro no prazo de 30 dias e de tudo dando ciência a cor de contas em cargo de descumprimento no prazo estipulado autorizar a cobrança da dívida nos termos do artigo 58 inciso 3 da linha B da lei complementar 38 condenar o senhor Djalma Eduardo Cardoso responsável pela contabilidade à época ao pagamento da multa de 3.570 fundamentado no artigo 89 inciso 2 da lei complementar 38 que deve ser recolhido aos cofres de Plá de Castro no prazo de 30 dias e de tudo dando ciência a essa cor de conta em caso de descumprimento no prazo estipulado autorizar a cobrança da dívida nos termos do artigo 58 inciso 3 a linha B da lei complementar 38 arquival feito após as formalidades de estilo é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto senão senhor acompanha o voto da nova relator da nova relatora quando eu fiz quando eu fiz quando eu fiz esse voto eu conversei muito lá no gabinete mas gente pelo amor de Deus mas não fecha essa situação ela vem perdurando de 2010 a 2013 e vai para 2014 se a gente não abrir o processo autônomo específico dessa situação para fechar infelizmente vai ter esse problema que muito bem pertinente se for aberto da prefeitura a câmara não vai mandar vai continuar a mesma situação colocou não mas tem que ser a tomada de contas para apurar essa diferença prefeitura e câmara é que vai ser a tomada tomada não o processo autônomo tomada tomada de contas e tudo bem aí tudo bem tomada de contas aí tudo bem então abertura de tomada tomada de contas ah tá ótimo com certeza aqui aí tudo bem para apurar a diferença de 8.022 que está dividindo contra a prefeitura e da câmara corretíssimo pois não obrigado com a palavra o nobre conselheiro com a palavra com a palavra a nobre conselheira com a palavra a nobre conselheira Maria de Jesus acompanha o voto da relatora a decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora senhora relatora como na pauta a senhora tem três processos e está faltando um processo apenas para a vossa excelência relatar eu deixaria com vossa excelência continuaria com a palavra agora com o processo 18.718 718 pois não conselheiro pois não presidente cuidam os atos os autos da prestação de conta da câmara municipal de rio branco acre referente ao exercício 2013 de responsabilidade do senhor roger correde de oliveira presidente da mesa diretora época contendo dois volumes e 30 anexos quem gosta desses anexos é o raul a documentação foi protocolada nesse tribunal pelo senhor roger correde oliveira presidente da câmara época dentro do prazo estabelecido da nossa resolução análise técnica foi procedida pela daf segundo gce as folhas 356 a 376 em seu relatório preliminar apurou os seguintes resultados o rol dos responsáveis foi apresentar a da folha 51 e 52 contendo todas as informações do dirigente do poder municipal inclusive o responsável pela contabilidade o senhor ediberto ferreira jansen devidamente regularizada junto ao conselho regional de contabilidade o orçamento geral do município aqui colocado é no decorrer do exercício financeiro foram abertos créditos adicionais suplementares foi feito também a despesa com a remuneração dos vereadores correspondeu ao exercício de 2013 o valor de 2.774.893 e 98 representando 0,52 do valor arrecadado do município portanto dentro do limite máximo permitido a despesa total do poder do poder legislativo correspondeu ao total representou 2,20% dentro do limite que é de 6 os subsídios dos agentes políticos foi constatado por meio do demonstrativo dos subsídios a DAF registra que não foi mencionado o relatório anual de gestão exercício 2013 a existência do controle interno contrariando dos ditames legais instada a se manifestar sobre a defesa juntada aos autos a segunda IGC emitiu o relatório técnico complementar do qual concluiu pela superação de todas as irregularidades exceto no que de respeito ao pagamento indevido de verbas indenizatórias aos vereadores no valor de 1 milhão 947 268 e 9 centavos exercício de 2013 por seu turno do Ministério Público de Contas junto a esse tribunal manifestou-se a folha 472 em pronunciamento da lava do excelentismo o senhor procurador chefe Mário Sérgio Nero de Oliveira na forma regimental os autos foram redistribuídos em 2 de fevereiro de 2017 é o relatório senhor presidente com a palavra o Ministério Público de Contas para fazer o seu pronunciamento Obrigado excelência trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão tendo como responsável o senhor Roger Corrêa de Oliveira presidente à época da Câmara de Rio Branco de 2013 cuja instrução manteve impugnado após o contraditório o pagamento de verba indenizatória aos vereadores no montante de 1 milhão 947 mil 268 reais e 9 centavos sem maiores considerações e com base nas letras B e C do artigo 51 da lei orgânica do tribunal concordamos com o seu julgamento como irregular mediante a imposição de multa sanção ao responsável a teor do item segundo do artigo 89 o citado diploma deixando de propor ressarcimento da referida quantia a título de verba indenizatória em razão do exercício a que se refere a verba e a jurisprudência do tribunal formado a respeito a partir de 2015 é o parecer palavra nobre conselheira relatora para proferir o seu voto obrigada senhor presidente pela emissão de acordo assim voto com fundamento na linha B do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 considerando irregular a prestação de contas da câmara municipal de Rio Branco exercício orçamentário e financeiro de 2013 responsabilidade senhor Roger Corrêa de Oliveira presidente da mesa diretora exercício de 2013 aplicar multa ao senhor Roger Corrêa de Oliveira no valor de 3.570 fundamentado no artigo 89 ciso 3 2 sendo a mesma recolhida aos cofres do estado no prazo de 30 dias e tudo dando ciência essa cor de contas em caso de descumprimento no prazo estipulado autorizar a cobrança da dívida nos termos do artigo 58 ciso 3 a linha B da lei complementar 38 de 93 pela notificação do atual presidente da mesa diretora da câmara municipal de Rio Branco que adote as providências necessárias a devida utilização e prestação de conta das verbas indenizatórias tendo como marco temporal o exercício de 2015 sob pena de responsabilidade fundamentada em lei na hipótese de descumprimento após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos atos é o voto senhor presidente em votação o conselheiro José Augusto acompanho o voto conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto senhora inclusive já foi resolvido não aplicam mais acompanho o voto senhora conselheiro Ronaldo Polanco voto conselheira do Siné Benício com a relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanha a nobre relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 19.007 que tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo Faria quem conceda a palavra agradeço senhor presidente nobre conselheira e senhores procuradores desculpe-me nobre conselheira e senhores conselheiros tratam os autos do processo da pressão de contas de gestão da companhia de desenvolvimento de serviços ambientais do Acre referente ao exercício de 2013 de responsabilidade do senhor Fábio Vaz de Lima diretor-presidente da época e do senhor Alberto Tavares Pereira Júnior também diretor-presidente a partir de 1º de outubro de agosto de 2013 aos dias atuais encaminhada tempestivamente a esta corte de contas em conformidade com as exigências da resolução 62 barra 2008 lei federal 6404 de mais legislação pertinente ao assunto em um dia da documentação ela dá a festa pela terceira IGCE analisou as peças e emitiu o relatório de análise das contas de folhas 253 barra 287 enumerando as várias irregularidades e também ressalvas além de dano a horário qualificado no valor de 45.163,71 valorei este apurado a princípio como desprovido de comprovação por parte dos gestores sem prejuízo das sanções pecuniárias previstas em lei citado o gestor o senhor Fábio Vaz de Lima e o senhor Alberto Vaz Pereira Júnior solicitado de lação de prazo por mais de 15 dias o que lhes foi concedido a partir do término do prazo anterior tendo os mesmos apresentado em suas defesas de forma tempestiva Alberto Pereira Júnior a folha 302 barra 301 e Fábio Vaz de Lima 307 barra 310 caminhados a dar a festa em relatório conclusivo de análise técnica de folha 314 barra 322 considerou que a documentação apresentada pela defesa não trouxe elementos suficientes para acionar todos os apontamentos feitos no relatório anterior restando portanto a irregularidade apontada quanto as no caso quanto 2.1 a ausência de comprovação de atendimento ao disposto do artigo 24 da lei federal 8666 barra 93 especialmente quanto a publicação dos atos de dispensa de licitação relativo aos contratos alencados os quais perfazem um montante de 44.797 reais 2. Analisou também que na documentação anexa ao processo foi constatada na composição do inventário de bens móveis folha 243 barra 245 referente às notas fiscais 253 no valor de 1.239 reais e 243 no valor de 15.552 reais a nota fiscal 243 folha 41 anexa 1 corresponde ao valor total de 15.927 reais compreendendo exatamente a parcela que foi lançada na conta aspas equipamentos de informática fecha aspas pertence ao ativo não circulante ocorre que o código 237 constante na nota fiscal correspondente à aquisição de uma bolsa de notebook multilaser portanto o valor de 375 reais foi contabilizado indevidamente quando deveria integrar-se as contas do ativo circulante barra de estoque barra de charifado barra material em tendas de consumo no que causou este erro de contabilização este lançamento por vias de consequência deve ser apropriado corretamente cabendo ao gestor fazer a devida correção do balanço patrimonial portanto a inconsistência configura-se apenas como uma ressalva devendo ser feita a correção no lançamento de 375 reais também que a contratação da empresa Raquel Nobre Barreto de Menezes ME para prestar serviço de promoção e organização de eventos as folhas B2 barra B8 do Exum no valor de 15.870 reais atender aos requisitos legais para a contratação direta inclusive o limite máximo estabelecido para dispensa de licitação prevista no artigo 24 parágrafo 1º da lei 8666 barra 93 não ocorrendo violação ao artigo 61 parágrafo único nem tampouco ao artigo 26 ambos da lei supramencionada encaminhado ao feito ao Ministério Público de Contas este possui dos procuradores Ana Helena de Azevedo Lima se pronuncia as folhas 2.000 barra 3.27 eu presente feito em distribuição de acordo com o regimento interno desta corte artigo 64 assim excelência do comunismo do meu relatório palavra do Ministério Público de Contas para proferir o seu pronunciamento muito obrigado a prestação de contas em mesa tem responsabilidade dos senhores Fábio Vaz de Lima e Alberto Tavares Pereira Júnior e foi encaminhada tempestivamente a corte o exame feito após a fase de contraditório apontou a permanência das seguintes falhas e irregularidades primeira divergência entre os valores apresentados na relação de bens móveis e o demonstrado no balanço patrimonial segunda a ausência de publicação dos contratos realizados mediante dispensa de licitação terceira a ausência de divulgação das demonstrações contábeis em jornal de grande circulação e quarta a ausência de comissão inventariante para proceder ao inventário anual da entidade pelo que sugeriu a reprovação destas contas e a aplicação de multa aos responsáveis verifica-se que a divergência entre os valores apresentados na relação de bens móveis e o balanço patrimonial decorreu de um erro de contabilização da companhia esse que o valor de 375 reais referente a aquisição de uma bolsa para notebook e multilaser foi lançada na conta equipamentos de informática pertencente ao ativo não circulante quando deveria integrar as contas do ativo circulante na parte de material de consumo constata-se também que a contratação da empresa Raquel Nobre Barreto de Menezes para serviços de promoção e organização de eventos da ordem de 15.870 reais atendeu aos requisitos legais da contratação direta inclusive o limite para dispensa de licitação não ocorrendo a ventilada violação à lei de licitações de contratos por outro lado a defesa não apresentou nenhum fato novo para sanar as demais falhas inicialmente catalogadas desse modo tratando-se da segunda edição da matéria e permanecendo tão somente falhas de ordem formal opina-se pela aprovação destas contas considerando-as regulares com ressalva com base no item segundo do artigo 51 da lei complementar 38 ao parecer com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto muito obrigado excelência assim revendo tudo mais do que os altos constam voto dois pontos pela emissão de acordo considerando regular com ressalva a pressão de contas da companhia de desenvolvimento de serviços ambientais do Acre CDSA exercício orçamentário e financeiro de 2013 responsabilidade dos senhores Fábio Vaz de Lima diretor-presidente no período de 1º de janeiro de 2013 e 1º de agosto de 2013 e do senhor Alberto Tavares Pereira Júnior diretor-presidente no período de 1º de agosto de 2013 aos dias atuais com fulcro na lei complementar estadual 38 do ar 93 artigo 51 e o segundo valendo como ressalvo a divergência entre os valores apresentados na relação de bens móveis e demonstrado no balanço patrimonial que foi fruto de erro de contabilização da companhia cujo valor de 375 reais referente à aquisição de uma bolsa para laser foi lançado na conta equipamentos de informática pertencente ao ativo não circulante quando deveria integrar as contas do ativo circulante barra de estoque barra material de consumo após as formalidades de estilo pelo arquivamento excelência voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 20.540 tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro quem conceda a palavra obrigado excelência tratam os autos de auditoria de conformidade realizada na prefeitura municipal de Mácio Lima com o objetivo de verificar o fornecimento e o consumo de combustível naquela prefeitura no exercício de 2014 o processo foi registrado foi analisado pela pela DAFO que faz essa instrução anualmente as folhas 1751 53 60 a DAFO emitiu expedientes solicitando documentação necessária à instrução e após emitir o relatório técnico quando aponta descumprimento dos artigos 3º capítulo 15 parágrafo 7 da lei 8666 e da lei federal 10.520 em face da adjudicação e homologação do processo licitatório sem estudos preliminares levantamentos quantitativos de combustíveis necessários à execução das atividades daquele município gerando um superdimensionamento na quantidade prevista para atender a demanda ainda ausência de designação de representante da administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato de fornecimento de combustíveis fragilidade no seu processo de controle do fornecimento e do consumo e ausência de comprovação do consumo de 124.127 litros de gasolina comum totalizando 471.682 reais e 60 centavos diante desta avaliação onde foi quantificado o valor onde não se encontrava a sua aplicação o gestor foi citado mas permaneceu inerte conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria das Sessões a folha 109 o doutor Ministério Público Especial através do seu ilustre procurador doutor João Exílio de Melo Neto pronunciou-se as folhas 112 a 113 é o relatório Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento Conforme relatado é processo de auditoria de conformidade a pedido da DAF com o objetivo de se verificar o cumprimento das normas legais referentes a licitação contratação e execução de despesas com combustíveis em Mancio Lima no exercício de 2014 depois de regularmente instruído o feito foi citado o gestor que não atendeu ao chamado assim restaram confirmadas as seguintes irregularidades 1. ocorrência de superdimensionamento no quantitativo de combustíveis solicitados no exercício em relação às reais necessidades da origem e seu efetivo consumo 2. inexistência de designação formal de um responsável ou equipe para acompanhar a execução dos contratos relacionados ao fornecimento 3. ausência de ferramentas de controle quanto ao abastecimento de veículos bem como de planejamento quanto aos prazos de entrega preços e quantitativos diários a serem consumidos no desenvolvimento de cada atividade e 4. ausência de comprovação do consumo de 124 mil e 127 litros de gasolina comum em razão da incompatibilidade do montante adquirido em relação às ações e serviços realizados pelos respectivos equipamentos abastecidos cuja relação também mostra inconsistência frente ao inventário de veículos máquinas e equipamentos que integram patrimônio da prefeitura o prefeito chegou ao parque em 30 de outubro de 2017 durante o exposto opina-se pela condenação do senhor Cleidson de Jesus Rocha a devolver ao município 471 mil 682 reais e 60 centavos correspondente aos 124 mil 127 litros de gasolina comum cujo consumo não foi comprovado com base no artigo 54 da lei orgânica do tribunal em face da ocorrência listada no item 4 de se parecer configurar dano ao horário segundo pela condenação do mesmo responsável a multa acessória sob tal valor com base no artigo 88 da nossa lei orgânica terceiro pela condenação do mesmo responsável a multa sanção com base no item 2 do artigo 89 da multa citada da lei orgânica em razão das ocorrências listadas nos itens 1 2 e 3 deste parecer e finalmente pela notificação da origem para que adote as providências necessárias a não repetição das irregularidades catalogadas nestes autos de tudo dando ciência ao tribunal no caso que lhe for assinado pelo plenário sob plano de multa com base nos itens 4º e 7º do artigo 89 da lei orgânica do tribunal bem como de exasperação da análise nas próximas edições da matéria é o parecer com a palavra do novo conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado excelência então assim sendo o voto pela condenação do senhor Cleidson de Jesus Rocha ex-prefeito do município de Márcio Lima devolveu aos cofres do município a quantia de 471.682,60 reais corrigida monetariamente referente a aquisição de 124.127 litros de gasolina comum sem a devida comprovação da sua efetiva aplicação naquela prefeitura acrescida multa de 10% nos termos do artigo 88 da lei complementar estadual 38 pela notificação do atual gestor para que observe a legislação vigente por ocasião da contratação para aquisição de combustíveis pelo município e quanto a necessidade da implementação do controle e fiscalização da sua distribuição e aplicação pela comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual pelo apensamento dos autos à prestação de contas de 2014 e aposto pelo arquivamento dos autos é como voto excelência em votação conselheiro José Augusto relator conselheiro ronald palanco conselheira nalu maria conselheira do sinéia benício conselheira maria de jesus decisão decidiu sua unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 17.276 que tem como relator a nobre conselheira do sinéia benício de araújo a quem conceda a palavra obrigada senhor presidente senhor por grado chefe doutor mario sérgio senhoras conselheiras senhores conselheiros trata-se da pressão de contas da prefeitura de sena madureira do exercício de 2012 responsável senhor nilson robertarial de almeida essa prestação foi encaminhada em 1º de abril de 2013 dentro do prazo estabelecido cumprindo a construção do estado foi registrada e autuada e encaminhada a da afro que se manifestou através da segunda inspetoria geral e emitiu o seu relatório técnico complementar confirmando a irregularidade dessa pressão de contas os autos foram encaminhados ao ministério público que manifestou-se através de sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima escolha 238 e 340 ele foi excluído da pauta de julgamento da milésima centésima nonagésima oitava sessão designada para o dia 21 de maio de 2015 em razão de uma petição que foi protocolizada pelo responsável em 20 de maio de 2015 oportunidade em que mais uma vez ressaltou a dificuldade em obter os documentos necessários à sua defesa por meio do espaço de folha 273 foi determinada a realização de uma inspeção na prefeitura de Sena para obter os expedientes necessários à análise das contas uma vez que embora se tratasse de contas apresentadas ainda no exercício de 2013 que a citação ocorreu no ano de 2014 não poderia ser ignorada a constante reclamação de ex-gestores acerca da dificuldade em confeccionar suas peças de defesa em razão do não acesso aos documentos existentes da prefeitura municipal sendo necessário inclusive o ajuizamento de demanda judicial no intuito de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório nessa corte de contas após as diligências a DAF emitiu relatório técnico complementar e ratificou a irregularidade das contas da prefeitura de Sena Madureira as folhas 518 e 530 o responsável novamente requeriu a dilação de prazo para apresentar os esclarecimentos que entendiam necessários ao feito que ele foi indeferido o ministério público especial por meio de sua então procuradora-chefe doutora Helena Zé do Lima pronunciou-se as folhas 542 e 545 o feito foi excluído da pauta de julgamento da milésima do centésima décima terceira sessão ordinária designada para o dia 24 de setembro de 2015 e encaminhado a DAFO para a diligência objetivando abre aspas analisar contrato prestação de serviços contábeis avançados pela prefeitura de Sena em vigor no ano de 2012 para determinar de quem é a responsabilidade na má prestação dos serviços contábeis foram enviados ofícios da prefeitura solicitando cópia dos processos licitatórios e dos respectivos contratos celebrados relativos ao exercício de 2012 com a INTEC representações comerciais e serviço limitada objetivando a alocação de sistema de informática para atender ao setor de RH contabilidade e tributação da prefeitura de Sena Madureira sem o Antônio Carlos Brito Nascimento CPF da não localização de nenhum processo licitatório relativo ao exercício de 2012 o que foi confirmado em inspeção realizada em Sena Madureira pela DAF que ratificou a irregularidade das contas e entendeu cabível a aplicação de multa ao gestor e ao profissional da área de contabilidade que subscreveu os demonstrativos apresentados ministério público de contas junto a esta corte por meio do seu ministro procurador doutora Ana Helena de Vídeo Lima pronunciou-se as folhas 602 605 é o relatório seu presidente com a palavra o ministério público de contas para fazer seu pronunciamento obrigado excelência a prestação de contas em mesa é do prefeito de Sena Madureira em 2012 senhor Nilson Roberto Arial de Almeida e foi encaminhada à corte tempestivamente a análise da segunda IGCE constatou em seu desabono as seguintes falhas e irregularidades a ausência de encaminhamento de inúmeros documentos exigidos pela resolução 62 vigente à época a abertura de créditos adicionais sem a correspondente fonte de recurso da ordem de quase 3 milhões de reais a ausência de limitação de empenhos posto que foram executadas despesas em montante superior às receitas sendo que a municipalidade não possuía superávit financeiro do exercício anterior a ausência de comprovação do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte de 2 milhões 353 mil 612 reais 67 centavos a ausência dos atos de fixação dos subsídios do prefeito vice-prefeito e secretários municipais conformidades na execução financeira e patrimonial descumprimento da despesa mínima de 60% da receita do Fundeb com a remuneração dos profissionais do magistério da educação básica excesso de gasto com a despesa do pessoal do Poder Executivo cujo percentual atingiu 63,87% da receita corrente líquida ultrapassando o limite fixado na letra B do inciso terceiro do artigo 20 da lei de responsabilidade fiscal de 54% da base repasse a legislativa em valor inferior ao fixado na lei orçamentária em conformidade nos demonstrativos de resultado nominal e primário terceirização de atividades finalísticas e acessórias da municipalidade sem concurso público irregularidades em procedimento licitatório como sonegação de documentos e indícios de prática de sobrepreços e pagamento de multas por descumprimento de obrigações tributárias da ordem de R$ 21.974,50 foram citados para a defesa dos senhores Nilson Roberto Ariel de Almeida e Matheus William Lima de Queiroz sendo que apenas este último aproveitou a oportunidade na ocasião o responsável pela contabilidade embora tenha assinado os documentos contábeis do ente municipal afirmou que não participou da equipe técnica que elaborou os mencionados demonstrativos o relatório complementar da análise verificou que os argumentos apresentados não foram suficientes para sanar as falhas inicialmente apontadas pelo que sugeriu a irregularidade da matéria e a punição dos responsáveis os autos foram encaminhados ao parque que emitiu pronunciamento pela desaprovação da matéria sugerindo a devolução do débito apurado e aplicação de multas aos responsáveis o feito foi excluído da pauta da sessão de número 1198 em razão de petição protocolada pelo responsável o qual ressaltou a dificuldade de obtenção dos documentos necessários para sanar as irregularidades apontadas pela área técnica em decorrência do que foi relatado pela defesa a nobre relatora determinou a realização de inspeção na prefeitura com o objetivo de obter os documentos após a realização de diligência sobreveio o relatório complementar de folha 518 a 530 que comprovou o saldo financeiro e os valores pagos aos agentes políticos a título de subsídio por outro lado verificou a permanência das demais falhas pelo que sugeriu a reprovação da matéria na mesma data o responsável solicitou a concessão de prazo de 60 dias para esclarecer as inconsistências remanescentes tendo sido indeferido seu pedido o processo foi novamente encaminhado ao Ministério Público ocasião em que ratificamos o pronunciamento anterior opinando pela desaprovação da matéria pela devolução do débito apurado e pela aplicação de multas aos responsáveis incluído novamente em pauta para julgamento o nobre conselheiro Rônard Paulonco pediu vista dos autos após a conselheira relatora proferir seu voto no voto vista o nobre revisor acompanha o voto da relatora com exceção do ponto referente ao contrato de prestação de serviços ocasião em que sugeriu com a quiescência desta a conversão do feito em diligência o que foi acolhido por unanimidade na sessão de número 1215 após as diligências o chefe de gabinete da prefeitura de Sina Madureira informou que não foram encontrados os arquivos da CPL nos arquivos digo nenhum processo licitatório de 2012 em nome da empresa Intec representação comerciais e serviços limitada tampouco em nome do senhor Antônio Carlos de Brito Nascimento o relatório conclusivo de folhas 1590 a 1597 opinou pela irregularidade das contas sendo que em razão sendo que em razão ao ponto especificado no acordo número 1215 sugeriu a aplicação de multa ao contador Matheus William Lima de Queiroz bem como o envio de cópia de cópia dos autos ao Conselho Regional de Contabilidade e ao Ministério Público e Estadual para as providências que entender cabíveis os autos foram novamente encaminhados ao órgão em 24 de 10 de 2016 a este órgão digo verifica-se que a defesa não apresentou nenhum fato novo que pudesse sanar ou justificar as várias irregularidades anteriormente apontadas ressaltando-se de monta a abertura de créditos sem indicação dos recursos correspondentes em ofensa ao item 5º do artigo 167 da Carta Federal os repassos ao Poder Legislativo inferiores à lei orçamentária em desacordo com o item 3º do parágrafo 2º do artigo 29 letra A da Constituição bem como pagamento de multas decorrentes de descumprimento de obrigações tributárias o que resultou em dano ao erário ademais embora o profissional da contabilidade senhor Matheus William Lima de Queiroz tenha negado sua participação na elaboração dos demonstrativos contábeis registra-se que ele lançou sua assinatura nos documentos contábeis de folhas 10 a 68 tornando-se o responsável pelos mesmos na forma da resolução 62 mais especificamente artigo 7º item 10 ante o exposto procurador Ana Helena ratifica os pronunciamentos anteriores opinando pela emissão de parecer breve considerando irregular a matéria com foco nas letras A, B e C do inciso 3º do artigo 51 por analogia da lei complementar 38 2 pela condenação do senhor Nilson Roberto Ariel de Almeida a devolver à municipalidade R$ 21.974,50 pelo pagamento de multas por atraso de obrigações acessórias 3 pela aplicação de multa acessória ao mesmo responsável com base no artigo 88 da lei orgânica da corte em cima da da devolução cogitada 4 pela aplicação de multas com base no item segundo do artigo 89 da lei orgânica da corte ao senhor responsável em razão das graves infringências das normas legais verificadas nos autos pela aplicação de multa com base no mesmo dispositivo ao senhor William Lima de Queiroz causado critério do plenário em razão das inconsistências contábeis catalogadas de sua responsabilidade 6 pelo encaminhamento e cópia da decisão ao Ministério Público Estadual para conhecimento e providências que entender adotar e finalmente pela abertura de instauração determinação de instauração de tomada de contas especial com base no artigo 44 parágrafo 1º da lei complementar 38 para a apuração do valor do dono ao erário da corrente da prática de sobrepreços de alguns itens adjudicados na ata número 3 de 2012 é o parecer da procuradora Ana Helena com a palavra a nobre conselheira relatora para proferir o seu voto Obrigada senhor presidente queria cumprimentar aqui o nosso conselheiro conselheiro José Eugênio de Leão Braga dar as boas-vindas a esse pleno senhor presidente nesses termos principalmente em razão da presente pressão de contas não cumprir as especificações da lei de responsabilidade fiscal que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal com o propósito de assegurar a transparência dos gastos públicos e a consecução das metas fiscais estando portanto em desacordo com os ditames legais voto nos termos do artigo 51 inciso 3 a linha B da lei complementar estadual número 38 barra 93 pela emissão de parecer prévio considerando irregular a pressão de contas da prefeitura de Sena Madureira exercício de 2012 de responsabilidade do senhor Nilson Roberto Ariel de Almeida em razão das seguintes irregularidades abertura de créditos adicionais sem a devida fonte de recursos em desacordo com o previsto no artigo 43 da lei número 4 3.320 64 déficit orçamentário ausência do inventário de bens imóveis pagamento de multas em razão do não recolhimento no momento oportuno ao PASEP descumprimento do artigo 60 inciso 12 do ADCT uma vez que foram aplicados apenas 49 29% na remuneração dos profissionais de magistério repasso ao legislativo municipal de montante inferior fixado na lei orçamentária anual não observância do previsto nos artigos 19 3 e 20 inciso terceiro a linha b da LRF pela emissão de acordo notificando o atual gestor para que corrija as incorreções apontadas nos balanços financeiro e patrimonial demonstração de variações patrimoniais e demonstrativos da dívida fundada bem como cientificar o responsável das ressalvas a seguir destacadas no encaminhamento dos documentos elencados nos itens 2 3 10 11 12 13 15 16 17 18 do anexo quarto da resolução 62 de 2008 na apresentação da declaração de habilitação profissional responsável pela elaboração dos demonstrativos contábeis falhas na elaboração dos balanços orçamentários financeiros e patrimonial DVP e demonstrativos da dívida fundada conforme já explanado aqui no voto ausência de controle interno determinando ao gestor devolução aos cofres do município de Sena Madureira no prazo de 30 dias do valor de R$ 21.964,50 relativo a multas decorrentes do não recolhimento ao PASEP impondo ao gestor o pagamento de multa de R$ 2.197,45 que corresponde a 10% sobre o valor a ser devolvido dos termos dos termos do artigo do artigo 88 da lei complementar estadual número 38 barra 93 fixação de multa prevista no artigo 89 inciso segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 combinado com o artigo 139 inciso segundo da resolução terceira número 30 barra 96 ao senhor Nilson Roberto Ariel de Almeida valor equivalente a R$ 14.280 em razão das irregularidades e ressalvas descritas nas alíneas A e B respectivamente considerando o efeito pedagógico bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do tesouro do estado do Acre no prazo de 30 dias na hipótese de descumprimento deverá ser procedida sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23 terceiro e 63 segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 fixação de multa prevista no artigo 89 inciso segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 combinado com o artigo 139 inciso segundo da resolução terceiro número 30 barra 96 ao senhor Matheus William Lima de Queiroz no valor equivalente a R$ 3.570 em razão de grave infringência às normas legais na elaboração dos balanços financeiro e patrimonial DVP e demonstrativo da dívida fundada e pela ausência da certidão de regularidade profissional CRP conforme já explanado considerando o efeito pedagógico bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do tesouro do estado do Acre no prazo de 30 dias na hipótese de descumprimento deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23 terceiro terceiro e 63 segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 instauração de processo autônomo para verificar como se deu no exercício de 2012 a retenção e consequente repasse da contribuição previdenciária ao Instituto Nacional de Seguro Social apurar a conduta do senhor José Raimundo de Souza da Silva prefeito municipal de Sina Madureira entre 2013 e 2016 a qual pode ser aplicada a multa nos termos do artigo 89, 5 e 6 da lei complementar estadual número 38 barra 93 a critério do ilustre relator das contas do referido município no bienio 2013 e 2014 em razão de ter deixado de encaminhar e apresentar os documentos solicitados por esta custa de contas apurar o dano ao erário causado em razão do noticiado sobre preço na ata de número 03 de 2012 oriunda do pregão presencial para registro de preços número 009 de 2012 foi aquela conselheiro vale lembrar bem porque nós fomos relatores ele de Rio Branco e eu de Epitácio Holândia é a mesma ata conselheiro remessa de ofício ao conselho regional de contabilidade para apuração acerca da conduta do senhor Matheus William Lima de Queiroz subscrito todos os demonstrativos contábeis apresentados nestes autos e após as formalidades de estilo é observado o tranto em julgado da decisão pelo encaminhamento de cópia da prestação de contas à Câmara Municipal de Sena Madureira para julgamento consoante prevê o artigo 23 parágrafos primeiro e segundo da constituição estadual bem como pela remessa de cópia da decisão ao Ministério Público estadual finalmente remessa dos autos ao arquivo eu voto senhor presidente senhoras e senhoras conselheiras em votação conselheiros Augusto conselheira Jorge Malheiro excelência eu acompanho o voto e queria apenas fazer uma observação até porque ficou ficou difícil até nós de repente podemos até estar punindo em duplicidade porque a instrução aponta superfaturamento indica o sobrepreço nós já analisamos isso em outro faz uma tabela e não conclui com os valores então por exemplo ela aponta no lote 1 30 mil envelopes a 1 e 34 quando a referência é 0 e 39 só que nós temos uma diferença de 28 mil e 500 reais um outro item fichas para solicitar blocos para solicitação de receita médica 14 mil e 400 blocos deve estar todo mundo doente a 470 a relação é 0 62 só que nesse item 58 mil 752 reais de diferença mas não conclui aponta mas não conclui não faz nem a conta da diferença então assim acho que nós deveríamos aperfeiçoar um pouco porque senão às vezes nós estamos até acusando o gestor ele pode não perceber que está sendo acusado não se defende e depois nós apontamos uma devolução então acho que toda vez que se apontar alguma falha a instrução deve concluir porque senão é o que nós vamos fazer aqui 4 anos depois nós vamos julgar vamos abrir um outro processo e vamos depois concluí-lo daqui a mais 2 ou 3 quando nós podíamos estar concluindo agora já e só numa pequena conta de aritmética ou seja multiplicando o item pela diferença nós chegamos a uma falha de 210.547 que nós já podíamos estar concluindo agora no voto pela devolução e não apontamos escrevemos só falta um quadrinho só uma coluninha ao lado fazendo a conta e totalizando embaixo então acho que essa parte da instrução nós temos que aperfeiçoar para que a gente seja mais célebre com relação a isso então nesse sentido eu acompanho o voto da nobre relatora apenas acrescentando que em função do desequilíbrio fiscal apontado também no voto da nobre relatora e lembrando que aquele ano de 2018 era o último ano de mandato então nós estávamos 2012 perdão era o último ano daquele mandato portanto sujeito a regra expressa do artigo 42 da lei de responsabilidade fiscal que não podia deixar mais nada eu apenas acrescentaria o encaminhamento ao Ministério Público Estadual em face do descumprimento em face de estar caracterizado o fato descrito no artigo 59B do Código Penal que é inscrição e restos a pagar excedente ao limite fixado em lei já tem o encaminhamento ao Ministério Público Estadual só acrescentando então esse parte do artigo acompanho o voto senhora é conselheiro Ronald Palaco conselheira Nalu Maria acompanho o voto conselheira Maria de Jesus acompanho a nobre relatora conselheira relatora aqueceu na verdade já tem o encaminhamento ao Ministério Público do Estado com o acréscimo do item do artigo referente ao descumprimento do artigo 42 da lei de responsabilidade fiscal então volta com a nobre conselheira relatora decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 20.377 continua como relatora nobre conselheira do Cineia Benício quem conceda a palavra obrigado senhor presidente trato os autos da pressão de contas da Fundação de Cultura e Comunicação Elisa Mansur relativa a esse 2014 de responsabilidade da senhora Carla Cristina Oliveira Martins em 4 de maio de 2015 por meio do ofício número 237 FEM as contas foram enviadas eletronicamente a esta corte evidenciando a tempestividade de ingressos nos termos da legislação regente o conselheira estabelece a portaria número 59 de 26 de março de 2008 que define a tramitação dos processos no tribunal houve a autuação o registro e a distribuição por parte da Secretaria de Exceções e o encaminhamento a DAFO que se manifestou após diligências por meio da terceira Inspetoria Geral de Controle Externo considerando irregulares as contas apresentadas pela Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansur as folhas 112 1250 após a citação realizada por meio do Diário Eletrônico de Contas número 408 de 14 de junho de 2016 foi oferecida defesa tendo a terceira Inspetoria Geral de Controle Externo emitido relatório técnico complementar considerando irregular a pressão de contas em razão da ausência de profissional da área contábil para acompanhamento da execução orçamentária da unidade em análise desobedecendo assim o artigo 85 da lei 4.320 e 64 não apresentação do inventário de bens imóveis atualizados em conformidade com os preceitos dos artigos 94 a 96 da lei número 4.320 e 64 item 16 do manual de referência da resolução TCE número 87 de 2013 descumprimento ao disposto na cláusula sétima do contrato número 006 de 2014 não esclarecimento da prorrogação do contrato de locação número 183 de 2012 contratação de organização contábil sem qualificação técnica infringindo o artigo 30 inciso 1 da lei número 8666 barra 93 e sem registro no respectivo conselho de classe ferindo o artigo primeiro da resolução CFC número 1390 de 2012 e a adoção de modalidade de licitação em desacordo com o artigo 25 capto da lei número 8666 barra 93 encaminhados dos autos ao Ministério Público de Contas Luiz Procurador Dr. João Isidro de Melo Neto manifestou-se nestes autos é o relatório senhor presidente palavra do Ministério Público de Contas para seu pronunciamento como visto a prestação de contas em mesa tem a responsabilidade da senhora Carla Cristina Oliveira Martins diretora presidente da fundação Alias Mansu em 2014 e foi encaminhada tempestivamente a corte e analisada pela terceira IGCE estarão apuradas após o contraditório as seguintes ocorrências um ausência de profissional de contabilidade para acompanhamento da execução orçamentária da unidade dois contratação de serviços de contabilidade da ordem de 17 mil reais através de contratos 041 do exercício sem procedimento licitatório e fora das hipóteses de contratação direta da lei 8666 três contratação de organização contábil fundada em notória especialização sem demonstração da qualificação técnica correspondente e sem registro cadastral junto ao órgão de classe quatro não apresentação do inventário de bens imóveis atualizado cinco pagamentos de contrato com doação com dotação orçamentária e programas de trabalho diversos do pactuado na cláusula sétima do referido termo que é o contrato seis do exercício falha seis que é falta de justificativa e autorização da autoridade competente para a prorrogação do contrato 183 de 2012 que registra pagamentos em desacordo com a dotação orçamentária e o programa de trabalho pactuados na cláusula terceira do referido contrato releva registrar que o senhor Orozino Vilas Boas Benevides que prestou serviços de contabilidade noticiados no item primeiro deste parecer é servidor do Ministério Público Estadual registre-se ainda que esta corte já se manifestou em caso idêntico no sentido de encaminhar as informações ao parque estadual para apuração de possível falta funcional por parte do referido servidor antes exposto doutor João Isidro opina pela emissão de acórdão considerando irregular a presente matéria pela aplicação de multa sanção a senhora responsável senhora Carla Cristina Oliveira Martins antes os fatos noticiados nos itens 2 e 4 deste parecer configuraram em grave infringência a norma legal os termos da previsão do item segundo do artigo 89 da lei complementar 38 terceiro pelo encaminhamento de cópia do apurado ao doutor ministério público estadual para as providências que entender adotar em razão da notícia do item 2 deste parecer e o que consta dos artigos 89 e 100 da lei 8666 pela comunicação do apurado ao ministério público estadual para as providências que entender adotar ante a prestação de serviços contábeis realizada por seu servidor o senhor Rosino Vilas Boas Benevides e finalmente o encaminhamento próprio adotado ao conselho regional de contabilidade para a apuração da ausência de registro da empresa administrativa soluções de serviços limitada conforme apontamento já dito muito obrigado é o parecer agradeço o ministério público com a palavra a nova conselha relatora para proferir o seu voto obrigado senhor presidente assente o exposto o voto nos termos do artigo 51 ciso terceira linha b da lei complementar estadual número 38 barra 93 pela reprovação da pressão de contas da fundação de cultura e comunicação Elias Mansu exercício 2014 de responsabilidade da senhora Carla Cristina Oliveira Martins considerando-a irregular em razão da contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços contábeis em desacordo com o artigo 25 capto da lei das licitações e desconsiderando a necessária demonstração de qualificação técnica com registro no respectivo conselho de classe pela fixação de multa prevista no artigo 89 incisos primeiro e segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 combinado com o artigo 139 incisos primeiro e segundo do regimento interno do tribunal de conta do estado do acro a senhora Carla Cristina Oliveira Martins no valor equivalente a 3.570 reais em razão das falhas apuradas considerando o efeito pedagógico bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do tesouro do estado do acro no prazo de 30 dias a hipótese de descumprimento deverá ser procedida sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23 terceiro e 63 segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 cientificação da gestora cerca das ressalvas detectadas quais sejam a ausência de profissional da área de contabilidade para acompanhamento da execução orçamentária da unidade não apresentação do inventário de bens imóveis em conformidade com os preceitos dos artigos 94 e 96 da lei número 4.320 e 64 e anexo sexto item 16 do manual de referência resolução tse número 87 2013 descumprimento ao disposto na cláusula sétima do contrato número 006 2014 e não esclarecimento da prorrogação do contrato de alocação número 183 de 2012 notificação da responsável para a ciência do teudo acórdão proferido bem como para quem instaure tomada de conta especial nos termos do artigo 44 da lei complementar estadual número 38 barra 93 no intuito de proceder ao levantamento dos bens imóveis pertencentes a referida fundação no prazo de 120 dias remesso dos autos ao arquivo após as formalidades de estilo é o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros agradeço ao nobre conselheiro relator em votação conselheiro José Augusto compõe o senhor senhor presidente Antônio Jorge Malheiro excelência este é o primeiro processo que vem a partir da data limite que foi dado pelo tribunal para que os inventários sejam encaminhados na prestação de contas e extremamente interessante a colocação da nobre relator e isso é marco então a decisão que nós tomarmos hoje aqui ela deverá então acompanhar para que nós não tenhamos nenhuma decisão distoante de um gestor para o outro gestor então em função disso eu acompanho o voto da nobre relatora mas queria fazer no meu voto algumas alterações a primeira que a falta de inventário não seja considerado falha mas irregularidade até entendo que não que aí então aquela multa 3.570 ela está sobretudo então também abrange já a falta de inventário mas não relacionado em falha ela já é uma irregularidade que se não fossem as demais elas por si só já ensinjaria a irregularidade das contas e ao final então eu acho pertinente e coerente essa notificação para que o gestor em 120 dias agora apresente então o inventário só que então nós precisamos acompanhar esses 120 dias então eu acresceria a comunicação a DAFO para que acompanhe esse prazo para que se descumprir então possamos abrir um processo de responsabilização então acompanho o voto da nobre relatora com esta crescer a DAFO a nobre conselheira relatora aquece acompanhe então o voto da nobre relatora continua a votação o conselheiro Ronald Polanco realmente tenho uma noção do que você tem de bens imóveis imóveis máquinas equipamento até para você dimensionar lá na frente permito uma parte com relação apenas eu vou acompanhar a indicação do conselheiro do Malheiro com relação ao envio a DAFO para acompanhamento mas eu mantenho senhor presidente a não apresentação completa do inventário como ressalva e não como irregularidade como proposto pelo conselheiro Malheiro porque é o exercício de 2014 pode continuar senhor muito agradeço ao novo conselheiro relatora pode continuar em votação o conselheiro Ronald Polanco então ter esses registros contábeis eu continuo insistindo que os sistemas que nós temos eles quando se juntam com com os complementares que é o patrimonial no caso do governo do estado um GRP que traz todo junta toda as aquisições feitas pelo governo do estado mas o que nós temos percebido é que esses registros contábeis ou os sistemas que estão permitindo esses registros eles não permitem ao gestor ter coerentemente a sua contabilidade lá na tela todos os dias um secretário ele faz as operações das licitações empenha liquida e paga mas nem sempre você consegue enxergar isso em tempo real e a dificuldade é muito grande daí que eu vejo que a opinião da relatora é muito prudente e ainda continuar continuar mantendo como ressalva essas irregularidades que eu vejo muito que se a gente atuasse mais precisamente com auditorias de TI nos sistemas que operam esses esses registros patrimoniais financeiros e contáveis permitiriam que na frente seria uma responsabilidade do gestor do contador e do setor da área jurídica competente então eu acompanho o entendimento da relatora apenas vejo que continuamos ainda não tendo o gestor chega lá ele não sabe o que que tem completamente no seu na sua instituição na sua no seu órgão o patrimônio que está disponibilizado para ele fazer o uso eficiente né aí nós vamos ver nas dev dvp né nas demonstrações do resultado se aquele patrimônio o recurso financeiro recursos humanos que estão disponíveis ali os fatores de produção mesmo é deram um resultado eu fico sempre vendo os balanços são continuam sendo balanços do tempo do seringal né feito de guarda-livros só que com a diferença agora são eletrônicos e nós temos capacidade de fazer isso capacidade de fazer isso auditorias de TI nesses sistemas acompanhe a relatora doutora Ana Lu Maria senhor presidente eu gostaria de pedir vista desse processo com um único intuito da gente já que foi o primeiro com relação ao nosso inventário da gente fazer uma discussão se a gente consegue ter um único acordo um único voto porque fica também ruim porque foi dado um prazo em 2014 para que em 2015 a gente já está com isso tudo resolvido e aí eu acho que a gente poderia construir um único entendimento então eu queria pedir vista mas já queria também colocar que o senhor chamasse uma reunião após o carnaval e aí eu já estou colocando de que nós só vamos não vou trazer para o próximo para a próxima quinta e que o senhor já chame uma reunião específica do pleno com a participação de todos para que nós possamos discutir essa situação desse de um entendimento único então eu só queria pedir eu não queria discordar em nada da conselheira só pedir para provocar essa discussão para que a gente possa ter um único entendimento então peço vista ok voto o processo está com vossa excelência quero dizer que vossa excelência já está fazendo esta comunicação a todos os novos conselheiros só gostaria que depois do carnaval como bem disse vossa excelência me fizesse esse lembrete que eu reforçaria com certeza senhor presidente conselheira Maria de Jesus voto aguarda a decisão da nobre conselheira revisora eu aguardo o retorno do processo então decisão a nobre conselheira Malu Maria pede vista do processo encerrada a pauta passamos a votação da ata da sessão 1270 do dia 16 de fevereiro próximo passado que por um lapso era para ter aprovado no início mas nós trazemos a votação agora os senhores conselheiros que aprovam permanecem como estão os que discordam que se manifestem a aprovada é a ata 1272 quero dizer só como lembrete aos nobres conselheiros e conselheiras que a partir desta ata todos os acordos que forem produzidos na sessão e todos os conselheiros que tiverem presente naquela sessão deverão ou seja irão assinar o acórdão isso já foi inclusive decidido entre nós mas eu estou só trazendo um lembrete quero antes de passar a palavra para os senhores eu quero resistir a presença do nobre conselheiro José Eugênio de Leão Braga seja muito bem-vindo do conselheiro e eu digo isso porque sei que o senhor é um homem que tem muito o que fazer e não leva muito tempo sentado no plenário mas eu quero agradecer a presença de vossa excelência quero dizer que o nobre conselheiro José Eugênio de Leão Braga é o conselheiro que está no tribunal de contas desde a instalação do tribunal de contas então seja muito bem-vindo o nobre conselheiro venha sempre que Deus lhe abençoe sempre e passamos a comunicações palavra ao ministério público de contas muito obrigado excelência eu também gostaria de cumprimentar o nobre conselheiro José Eugênio e estender esse cumprimento aos demais presentes à sessão muitíssimo obrigado conselheiro José Augusto excelência da mesma forma dizer ao nobre conselheiro que é sempre um prazer revê-lo e desejar a todos um bom fim de semana conselheiro Antônio Jorge Malheiro o nobre procurador Mário Sérgio já falou eu queria também cumprimentar o nosso conselheiro José Eugênio e queria cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicar conselheiro Ronald Polanco da mesma forma cumprimentar o conselheiro Leão Braga e nada mais conselheiro Nalu Maria da mesma forma seu presidente e ter a intimidade de chamá-lo de conselheiro Macapá porque desde criança eu ouço Macapá por causa do independência de coração da minha mãe então eu não consigo nem dizer assim seu José Eugênio porque foi a vida toda o seu na minha casa foi o seu Macapá em referência ao trabalho que fazia muito excelente trabalho na presidência do glorioso independência mesmo eu sendo atleticana então saudar a todos desejar a todos um carnaval maravilhoso nesse final de semana sempre alertando aos nossos servidores que se forem beber não dirijam todas aquelas alertas e eu particularmente gosto muito do carnaval uma das coisas que eu mais gosto na minha vida é o carnaval porque é um período grande para uma boa pescaria então só desejar a todos um bom carnaval conselheira do conselheira benício obrigado presidente também já cumprimentei o conselheiro José Eugênio dizer que sempre é um prazer revê-lo agradecer senhor presidente nós concluímos ontem o planejamento estratégico da escola de contas então agradecer na sua pessoa a presidência do tribunal pelo apoio que foi dado a todos os gabinetes a conselheira também a conselheira substituta Maria de Jesus ministério público todos os setores do tribunal que tiveram ali presentes e possibilitaram que a gente fizesse uma discussão bem rica e que certamente vai resultar em coisas boas para a escola de contas e consequentemente para o tribunal e para a sociedade e também convidar a todos o presidente já está sabendo que amanhã nós faremos uma sessão cultural aqui teremos um filme aqui no pleno para todos os servidores todos os conselheiros ministério público que vai se iniciar às 10 horas de amanhã quase deuses vai ser muito bom e então convidar a todos e nada mais senhor presidente apenas desejar um bom dia obrigado conselheira Maria de Jesus obrigado excelência também quero cumprimentar conselheiro José Eugênio é sempre um prazer vê-lo assim tão disposto e saudável conselheiro cumprimentar também a todos os presentes e também os que nos acompanham através da nossa rádio desejar um feriado de muita paz a todos e que retornemos com a mesma alegria que vamos ter no carnaval somente muito bem então eu só gostaria de registrar também que o conselheiro Antônio Cristóvão esteve ausente justificadamente nesta sessão e quero parabenizar a doutora Dulcinea pelo trabalho que está fazendo na escola de contas não tenho dúvida nenhuma que vai ser um trabalho muito relevante não só para o tribunal de contas mas para todo o estado meus parabéns nobre conselheira Dulcinea e gostaria de saber se vossa excelência tem ou não tem não teria nenhum problema mas é só para uma questão de eu poder fazer uma adequação a minha agenda que eu já marquei com algumas pessoas qual período quanto tempo levaria o nosso filme de amanhã até meio dia até meio dia até meio dia quero agradecer a presença de todos quero desejar realmente também uma feliz festa de carnaval a todos que realmente Deus os proteja para que nada de mal venha a acontecer com ninguém divirtam-se bastante quero agradecer a presença do nobre canselheiros do ministério público de contas e assim sendo eu dou por encerrado a presente sessão e convocada outra para dia e hora regimental gostaria de informar que está em nossa pauta a sessão da próxima quinta-feira pois não pois é eu até que aguardei realmente que viesse este aviso ao plenário não veio nós estamos incluídos com a pauta publicada para 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 quinta-feira mas se os senhores assim desejarem ouçam nobres nobres pares se nessa quinta-feira fica até ruim para nós estudarmos os processos se for para ter uma por excesso de processos talvez na sexta mas como nós podemos juntá-los e acho que não tem nenhuma urgência nós podemos aumentar a pauta da outra semana né é o pensamento de todo o o pleno eu concordo com o pensamento do pleno então sexta-feira não teríamos a nossa sessão eu agradeço a presença de todos e convoco chamo os senhores conselheiros ministério público para passar no gabinete da presidência muito obrigado o 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 Legenda Adriana Zanotto